Obrigado. Estão suspensos os trabalhos para o tema determinado. Estão suspensos os trabalhos para o tema determinado. Estão suspensos os trabalhos para o tema determinado. medicina 6º, conhecida como a Lei do Músico, que pode acarretar o fim da Ordem dos Músicos do Brasil e desregulamentar a profissão de músico profissional. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências Ofícios do senhor Bruno Ferreira Costa Subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria da Casa Civil Publicados no Diário Legislativo, 19 de julho de 2018 Encaminhando documentos referentes aos projetos de leis Números 806 de 2.952, 2015 Necessários à sua tramitação Anequem-se às proposições Publicados no Diário Legislativo, de 26 de julho de 2018 Prestando informações relativas aos requerimentos Números 10.859 a 10.861 E 10.863 a 10.865 de 2018 Da Comissão de Cultura Passa-se a primeira fase Da terceira parte da reunião que compreende A audiência pública Esta audiência pública Como eu já disse Tem a finalidade de debater a arguição Descumprimento de preceito constitucional A presidência, tendo em vista a legislação em vigor Que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018 Recomenda aos convidados e participantes de reuniões E eventos promovidos por esta Casa Que evitem em seus pronunciamentos Conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral A presidência, então, passa a compor a mesa Eu queria chamar pela ordem Em primeiro lugar A Vera Pappi, presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais Aqui, Vera Obrigado, Vera José Dias Guimarães de Almeida Diretor e primeiro secretário da Ordem dos Músicos do Brasil Sérgio Almeida Ribeiro da Silva Representante do Movimento nos Bares da Vida MBV Obrigado, Sérgio Welton Vilaça, presidente da Associação do Coral Lírico de Minas Gerais E Sara Campos, mestre em Direito pela UFMG Doutoranda pela Universidade de Lisboa Obrigado, Sérgio Almeida São esses, não é, Vera? Também vão ser convidados Queria também convidar para a mesa Representando a CTB A professora Valéria Do Simpro, Sindicato dos Professores de Minas Gerais Representando a CTB E presidenta da CTB Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil Obrigado E também a Lucimar Presidenta da FETRAF Coordenadora da FETRAF Representando a Central Única dos Trabalhadores, CUT Com isso, nós Cumprimos a igualdade de gênero na mesa Isso, sim Muito bem Bem, pessoal Então, primeiro eu queria Agradecer a presença de todos e de todas Pedir desculpa pelo atraso Mas é porque nós ainda estávamos Buscando ver algum deputado Que pudesse presidir a reunião O doutor Jean fez a abertura Mas tinha um compromisso Queria agradecer ao doutor Jean Por abrir a reunião A tempo de nós podermos encaminhar E como autor do requerimento Quero, então, rapidamente Agradecer a presença de cada um e cada uma Nós tivemos Uma conversa com a Vera Pape Como presidenta Do Sindicato dos Músicos Recém-impossada, não é, Vera? Já tem, desde outubro E ela nos sugeriu Que fizéssemos uma Audiência pública Para debater a questão Da regulamentação da profissão de músico Que é algo Que nós prezamos muito Mais do que necessário Uma profissão Em que todos têm por ela Uma grande simpatia Mas que, às vezes, pouco conhece Dos problemas Que cercam esses trabalhadores Que são também trabalhadores da música E que precisam ser assim reconhecidos Os trabalhadores, em maneira geral Têm perdido direito no Brasil Em especial No último período A partir do golpe Institucional e midiático Que tomou conta do Brasil Com a ascensão Do governo ilegítimo Do Temer Os trabalhadores passaram A ser agredidos Em seus direitos A CLT, por exemplo Nós já tivemos a oportunidade De discutir isso muitas vezes Com a CTB E com a CUT E outros sindicatos Aqui na SEM Sofreram com a chamada Reforma trabalhista Ou contra-reforma trabalhista Que praticamente liquidou Com a CLT E a CLT Que, desde Getúlio Vargas Garantia aos trabalhadores Direitos mínimos Que estão sendo dilapidados Agora a partir da aprovação Desta mudança na CLT E essas mudanças Foram tão ruins Que trabalhadores E trabalhadoras No Brasil inteiro Passaram a ter Menos carteiras assinadas E pela primeira vez Na história do Brasil Nós temos um número De trabalhadores Quando tem emprego Lembra bem Nossa presidenta da CTB Quando tem emprego Os trabalhadores e trabalhadoras Têm hoje Menos carteiras assinadas Do que trabalho informal Em outras palavras O trabalho informal Supera hoje O número de trabalhadores Com carteira assinada Porque a carteira assinada Agora O patrão Se julga Na possibilidade De dispensar E quem entrar na justiça Provavelmente Não terá muito ganho Arriscando, inclusive A perder E ter que pagar A ação Que ele entra Na própria justiça A justiça Trabalho Está posta Em cheque Na verdade Então a retirada De direitos Dos trabalhadores Foi aprovada Na Câmara Federal Por maioria Dos deputados e deputadas Muitos destes Vão pedir votos Agora Espero que o povo Brasileiro Lembre De quem votou A favor Da extinção Desses direitos Trabalhistas Mas não foi Apenas Este fato Que vem retirando Direito Hoje nós tivemos Uma oportunidade Estão aqui com a gente O Robson Que é também Presidente do Sindicato Correios E o PP Que é assessor Foi fundador do sindicato Estivemos nos Correios E pudemos ver O preço Que tem a terceirização Do serviço E assistimos Quase que todo o setor Que é na verdade O setor Que separa As cartas E etc Praticamente Todo terceirizado E essa terceirização Faça com que eles ganhem Salário menor Tenham uma exploração Maior Trabalham mais Tenham uma jornada Maior Foi também Produto Que foi Radicalizado Com a ascensão Do governo Temer Mas além disso Essa terceirização Agora também É aprovada Por esses mesmos Deputados Que aprovaram A contra-reforma Trabalhista Eles permitem Também Que todos os setores Possam ser Terceirizados Então Não mais Por exemplo A sala de aula Está livre Da terceirização Professores e professoras Poderão também Ser terceirizados E assim por diante Todas as categorias Vão tendo direitos retirados Os músicos Que tem um direito Garantido A tempo menor E um reconhecimento Que talvez Não seja tão público Ficam ainda mais A disposição Dessa perda De garantias E agora Este Ato Das disposições Que está Para ser votado Pode levar Ao fim Da própria Ordem Dos músicos E uma desregulamentação Da profissão O que nos levou Portanto A no bojo Desta conjuntura Tratar também A questão Destes trabalhadores Que eu repito Todos gostam muito Todos prezam Todos têm admiração Mas é preciso Ter mais do que isso Ter a solidariedade E estar na luta Com vocês Então Vera É muito prazer De a gente recebê-los aqui Recebê-las Para que vocês Possam expor Qual a situação Dos músicos O que nós podemos fazer Em termos de Estado De Minas Gerais Na Assembleia Legislativa Mas não só isso O que nós podemos Também encaminhar Nacionalmente Seja o Congresso Nacional O Supremo Tribunal Federal Que possa dar a vocês Um melhor conforto Ao trabalhar E agradar A nossa população E ter um papel Que tem Na importância Cultural Que é fenomenal O trabalho dos músicos Ressalto aqui Para terminar Que é na cultura E foi na cultura A primeira resistência Que nós tivemos ao golpe Quando o Temer Quis terminar Com o Ministério Da cultura A reação Foi imediata Muitos músicos Artistas De maneira geral Se insurgiram E fizeram Uma resistência Maravilhosa Eu participei De diversas Quem dera Todo o povo brasileiro Tivesse tido A resistência Que o setor de cultura Teve Assim como Resistem sempre Aos períodos Onde a liberdade Encolhe Quem não se lembra Dos músicos Durante o regime militar A mandar mensagens Às vezes Por palavras E por poesias Que nem todos Entendiam Mas eram recados Que iam fortificando A alma do brasileiro Para resistir Então é um prazer Tê-los aqui Num período Importante Da nossa vida Política Para defender Os seus direitos E trazer A nós Um pedido De solidariedade A profissão de vocês Muito obrigado Parabéns Pela requisição Da reunião E a gente deseja A todos Uma boa E profícua reunião Ao final dos trabalhos Nós vamos ver Os encaminhamentos Necessários Após ouvir todos E ouvir também Quem queira participar Da audiência pública Porque ela é pública E a partir daí Nós vamos ver Os encaminhamentos possíveis Muito obrigado Sejam bem-vindos Eu quero então passar Em primeiro lugar A palavra para a Vera Para o presidente Do Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais Que vai nos contextualizar Toda esta questão E a importância da reunião Obrigado Obrigado deputado Rogério Correia Deputado Bosco Presidente da Comissão de Cultura E o doutor Jean Freire Também que foi Que abriu a sessão No caso Eu Achei Importante Começar por um Breve histórico Da Ordem dos Músicos Para a gente poder contextualizar A questão da DPF 183 Eu vou ler algumas coisas aqui Lentamente E tentando ser clara Bom Breve histórico da lei 3857-60 Em 1946 Sob o governo de Gaspar Dutra Com o fim do jogo legalizado E dos cassinos Milhares de músicos brasileiros Ficaram desempregados Cerca de 70 cassinos Empregavam em torno De 55 mil trabalhadores E seu fechamento Teve forte impacto Na economia Principalmente em cidades Que viviam do turismo Ligado aos jogos O Brasil tinha à época Cerca de 41 milhões De habitantes Os grandes cassinos Poderiam até ter Duas orquestras completas 80 músicos E dezenas de pequenas Formações de regionais Para atender aos grandes Médios e pequenos Cassinos Na cidade-sede Durante os dez anos Seguintes Os músicos Sofreram Abandono Desprezo da sociedade E o consequente Desrespeito Com a profissão de músico Preocupados Com a situação Precária de vida E sobrevivência Da classe O maestro José Siqueira Que faleceu em 1988 E outros ilustres maestros Da época Em 1955 Conseguiram a promessa Do então candidato À presidência da república Juscelino Kubitschek De olhar pela categoria Estes músicos Ilustres Ajudaram a formular E apresentaram O que se tornou A lei 3857 Em 1960 Por isso Barra 60 Assinada por JK Em 22 de dezembro De 1960 O artigo primeiro Da lei 3857 Barra 60 Diz o seguinte Fica criada A ordem dos músicos Do Brasil Com a finalidade De exercer Em todo o país A seleção A disciplina A defesa Da classe E a fiscalização Do exercício Da profissão Do músico Mantidas As atribuições Específicas Do sindicato Respectivo A ditadura Instalada no Brasil A partir de 1964 Distorceu O papel da ordem Ao nomear Sem eleição Diretas E democráticas Um presidente Senhor Wilson Sandoli Que se perpetuou No poder Por 42 anos De 1964 A 2006 Trazendo Profundas distorções Na condução E comportamento Da instituição Em seu relacionamento Com aqueles A quem deveria Defender E proteger Só lembrando E contextualizando Aqui O sindicato Defende as relações Trabalhistas E de emprego Fiscaliza o cumprimento Da CLT E protege As relações Empregatícias A ordem Dos músicos Do Brasil Faz a seleção Dos profissionais A disciplina Da profissão A defesa Da classe E a fiscalização Do exercício Da profissão Nós músicos Vivemos confundindo Uma coisa E outra Um acha que A gente fala De sindicato E pensa-se em ordem A arguição Por descumprimento De preceito fundamental ADPF 183 Continua em pauta No STF Consiste Na retirada De uma série De artigos Da lei 3857 Barra 60 Entre os quais Ressalto O artigo 16 Que diz Que os músicos Só poderão Exercer a profissão Depois de regularmente Registrado No órgão competente Do MEC E no conselho regional Dos músicos Sob cuja responsabilidade Estiver compreendido O local De sua atividade Artigo 28 É livre O exercício Da profissão De músico Em todo o território Nacional Observados O requisito técnico E demais condições Estipuladas em lei Normatiza a profissão Diz quem é Ou não é Músico profissional Exemplo Diplomados Por conservatórios Institutos de ensino Superior Etc Etc Bom O sindicato Dos músicos Profissionais De Minas Gerais Na gestão Que iniciou-se Em 31 de 10 De 2017 E finda em 30 de 10 De 2020 Posiciona-se Contra A DPF 183 Pelos motivos Seguintes De um lado Temos a ordem Dos músicos Que como exposto Acima Nasceu de uma luta De músicos Lá nos idos Dos anos 50 60 Que se organizaram Contra o abandono O desprezo Da sociedade Desrespeito E a falta De valorização Do ofício De músico E diga Dessa passagem Continua até hoje E conseguiram Elaborar propostas Para a proteção De nossa profissão E fazê-la Virar lei O que se sucedeu Após É que reside o problema É lá Que mora Uma parte Desta questão Apontamos Nós O sindicato O desfuncionamento Sistêmico Da ordem Dos músicos Desde o tempo Da ditadura militar Onde tornou-se Regra A eleição Indireta O caráter Arbitrário E truculento De que se revestiu A fiscalização Da ordem Dos músicos Cometendo abusos Cujo O mais lamentável Exemplo É a interrupção Ou cancelamento De espetáculos Abusos que só foram Estancados Por força Do esclarecimento Dos músicos Quanto aos seus direitos O total afastamento Da direção Da ordem Dos músicos Da classe Dos músicos Evidenciado Pela sua omissão Em tomar providências Ou sequer manifestar-se Publicamente Sobre qualquer assunto De interesse Da categoria A invenção De categorias De carteiras De músico Que discriminavam Os músicos Autodidatas Carteira De músico Prático A grave situação Em que se encontra O mercado de trabalho Do músico brasileiro Permeado por uma informalidade Assustadora Recheado E não é de hoje De contratos Precários Isto quando há contratos E a total falta De fiscalização Em uma lei Que necessita Urgentemente De atualização A lei 3857 Necessita ser Atualizada Outra coisa Os preços Praticados Pela ordem Para habilitação E obtenção Da carteira profissional São abusivas Ressalto Em 2018 Vívida mesma Chegamos a um conceito De qualidade Os mestres Não poderiam estar Acessíveis Em escolas Conservatórios Universidades Entre outros Espalhados pelo Brasil Adentro Por qual razão Há tantos autodidatas Não será Não será pelo total Despreparo Do poder público Enzelar Pela formação De público Assim como De oferecer Cursos técnicos E superiores Em escala Suficiente Para contemplar A demanda De milhares De cidadãos Com vocação Para disciplina Artística Musical Suprimir Artigos De uma lei Que exige Conhecimento Técnico É uma aberração Reconhecer O autodidata Enquanto Músico Profissional É necessário Estabelecer Crivos Precisos Para avaliação De cada caso É fundamental Não nos tornamos Músicos Competentes E de qualidade Por efeito osmótico Não somos planta Não basta regar E tomar sol Muito menos Ter vocação Assim como falam Tanto dos professores Não é Valéria? Certo? Dizem tanto Professor A vocação Uma vocação Como se não houvesse A necessidade De estudos A gente está falando Do que? De termos Qualidade Sermos músicos Competentes E portanto De qualidade Defendemos aqui A retirada Da DPF 183 Defendemos O amplo debate Com a categoria Visando a atualização Da lei 3857-60 Sublinhamos A urgente demanda E necessidade De democratização Da ordem Dos músicos Por meio De eleições Diretas Já Demandamos Ao poder público Políticas Públicas Perdão Que contemplem De forma Audaciosa E justa O alargamento Do leque De formação Disponível Para o candidato A músico Profissional Minas Gerais Que tem o tamanho Nós temos que ser O que nós somos Temos que construir Cada vez mais E melhor Certo? Com a identidade brasileira Mas se formos comparar O que existe lá Nós estamos perdendo Mais assim De mil a zero Mil a um Qualquer coisa Então Cultura Arte São elementos Fundamentais Da identidade De um povo São elementos Fundamentais Para qualquer Eu diria Do ponto de vista Cultural Análise política Não há como Hoje A gente entender Uma nação Sem entender A sua cultura Eu termino aqui Muito obrigado Vera Eu vou passar Então imediatamente Agora Para o Sérgio Almeida Ribeiro Da Silva Que representa Aqui o movimento Nos bares da vida MBV Boa tarde Boa tarde Presidente Deputado Rogério Correia Boa tarde A comissão de cultura Deputado Bosco O doutor Jean Freire Boa tarde Presidenta Vera Papa Dos sindicatos Boa tarde A todos Que estão aí Nos prestigiando Nessa audiência pública Para a gente poder Estancar Essa ameaça Que nos avizinha Boa tarde Também Aos demais componentes Da nossa mesa Aqui Vou fazer uma análise menos técnica, porque sou músico, mas sou advogado também E vou fazer uma análise menos técnica na condição de músico Mas levando em consideração um pouco da ADPF 183 Se fizermos uma leitura rasa e superficial dos termos da ADPF 183 E aqui, ali, na íntegra, a petição inicial Constatamos que, em tese, não está se requerendo exatamente a extinção da Lei nº 3.857 E nem está se requerendo a extinção da Ordem dos Músicos do Brasil O objeto da ADPF é uma declaração de inconstitucionalidade De artigos, como bem disse a Vera Numa primeira visão, tornam exigíveis para que o trabalhador possa exercer A condição de profissional da música, diploma e qualificação profissional E também a competência fiscalizatória da Ordem dos Músicos do Brasil No entendimento da Procuradoria-Geral da República Uma lei não pode criar, óbvio, a liberdade de expressão e atividade artística Que está prevista no artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal Com a liberdade profissional, que está no inciso 13 E com pleno exercício dos direitos culturais do artigo 215 da Constituição Entretanto, na minha visão e na visão do movimento nos bares da vida Me parece que está havendo uma certa confusão entre liberdade artística e atuação profissional No nosso caso de músico Mas há uma manifesta distinção nesse caso A arte, ela é e deve ser livre Quem queira realizá-la e na sua forma de conteúdo e no que bem entender A regulamentação em discussão somente se dá no campo do exercício profissional O que é coisa bastante diferente Melhor dizendo Qualquer um poderá livremente executar uma performance artística Sem ser profissionalmente artista E a lei que regulamenta em nada interferirá em sua liberdade Assim, não cabe falar em lesão à liberdade de atividade artística Ou de exercício dos direitos culturais de regulamentação da profissão de artista A DPF também fala de uma alegada lesão à liberdade profissional E aqui eu entendo que reside uma grande contradição Na petição inicial feita pela Procuradoria-Geral da República Que o próprio preceito fundamental da Constituição Que é dito como ofendido Ele traz expressamente em seu texto No artigo 5º Inciso 13 É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão Atendidas as qualificações profissionais Que a lei estabelecer Ora, embora a profissão não traga em tese nenhum risco à sociedade As regulamentações profissionais Têm o objetivo de atender não só os interesses da coletividade, da sociedade Mas também ao interesse de trabalhadores da classe musical Esses, muitos deles, diplomados e capacitados tecnicamente Para exercer a função com extrema liberdade A contradição, ela resta evidente na medida que a liberdade profissional Se dá justamente porque há regulamentação Não há como ter liberdade para exercer um ofício Sem ela estar realmente regulamentada Estando um trabalhador capacitado Poderá exercer sua profissão Mas a argüição do Ministério Público Federal Parece desconsiderar Os destinatários da norma Somos nós, os músicos Aliás, não fomos perguntados Sobre essa questão da DPF Ou seja O próprio Estado Querendo retirar do ordenamento jurídico Em nome da liberdade Da nossa liberdade O que os artistas entendem por uma conquista Que foi concedida pelo próprio Estado A Vera falou que essa conquista Veio lá dos idos de 1950, 1945, não é isso? Foi uma conquista E o próprio Estado está querendo retirar uma conquista Que ele nos concedeu E nós não fomos consultados com relação a isso Seguindo nessa mesma linha de raciocínio O Ministério da Cultura, inclusive, se manifestou Recentemente, reconhecendo Que esta ação é injusta Dizendo que a exigência de registro Para o exercício profissional Da atividade artística É tão importante Não só para garantir A qualificação do profissional Mas, principalmente, permitir Que os profissionais da cultura Tenham seus direitos Direitos garantidos Senhoras e senhores O Estado Democrático de Direito Pressupõe que as liberdades sejam reguladas Ou seja, impondo certas limitações Ao seu exercício Para que haja a garantia E que essas garantias sejam efetivas Aceitar a desregulamentação Ou seja, as limitações impostas pela Lei 3857-60 É aceitar, num futuro próximo O fim dos próprios órgãos representativos Representativos das classes E, como consequência O músico Começa a ter perdas de direitos Nota contratual Carteira profissional Benefícios De aposentadoria Ou benefícios previdenciários Como queiram E, a propósito Vem bem à baila Essa questão Da aprovação Ou do julgamento Dessa A DPF 183 Bem no meio Dessa turbulência política Em que O pensamento neoliberalista Imposto por esse governo Vem decretando Ilegalidade Sindicatos Greves Qualquer manifestação De trabalhadores Nós temos que lutar Para que isso não aconteça Logo, senhor presidente Ao que expomos O movimento nos bares da vida Finalizando Já se coloca Contra a A DPF 183 E a desregulamentação Da profissão Com a ressalva E muito bem falado Pela presidenta Vera Que entende Que se faz Necessária A representatividade A representatividade Da classe No parlamento Atualização Da legislação Que veste Os direitos Dos músicos Tais como Cuvê artísticos Caxês Condições de trabalho Benefícios previdenciários Há um tempo atrás A gente conversava Sobre Aquela questão Do 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 social Chegamos a falar Sobre isso Bem como A profunda Reformulação Dos órgãos Representativos De classe Também a Vela Citou Aqui A mesma Reformulação Que eu acho Que está sendo Feita no próprio Sindicato dos Músicos Profissionais De Minas Gerais Que tem acompanhado E parabenizo Em nome do Movimento dos Bares da Vida Pelo trabalho Que está sendo feito Resumindo Então por fim Tudo que eu disse Aqui Eu trouxe uma frase De um procurador Do trabalho Do Rio de Janeiro Que é o doutor Rodrigo de Lacerda Carelli Que esclarece Aqui Abre aspas A desregulamentação Das profissões Segue a tendência Atual No mínimo Assustadora Que é a uberização Do trabalho Uberização Do trabalho A pulverização De profissões Antes reconhecidas E valorizadas Abrindo-se O mercado Para contratações Precárias E desprotegidas Na chamada Economia de bico Quanto mais Trabalhadores Competindo Entre si E menos Desorganizados Mais barata É a sua Contratação E mais Dóceis Eles ficam Ganham Os contratantes Mas perdem Tantos profissionais Quanto a sociedade Devido a Uberização Generalizada Da vida E a desvalorização Do trabalho Humano Fecha aspas Senhoras e senhores Vamos refletir Sobre isso E antes de tudo É preciso União da classe Muito obrigado Muito bem Sérgio Vamos então Agora Passar a palavra Para o José Dias Guimarães Almeida Que é Diretor E primeiro Secretário Da Ordem Dos Músicos Do Brasil Obrigado Deputado Rogério Boa tarde A todos Na mesa Presentes O Sérgio Eu assinaria Embaixo Sem Sugerir Alteração De nenhuma Palavra E nenhuma Vírgula Do que você Disse Porque Eu não acredito E não conheço Nenhuma Categoria Profissional Que tenha Conseguido Conquistas Por indivíduos Que tenham Conhecimento Com um ministro Com um deputado Ou com um senador Ou seja Com quem for Se ele não tiver Uma representatividade Uma coletividade Um grupo Que tenha Os mesmos Anseios E nós já sabemos Que por natureza A categoria De músico A classe Trabalhadora De músico Ela é muito Heterogênea As pessoas Têm Ingressos Na profissão Por Incontáveis Formas Nós temos Uma atuação Muito diversificada Na música Você tem O maestro Da orquestra sinfônica Que tem um tipo De problemática De trabalho Você tem O grande artista Que está na mídia Que tem outro tipo De trabalho De problema Ou de situações Que ele tem que se deparar O músico da noite Então são inúmeras atuações E passaram por formações diferenciadas É diferente de um médico Que todos passaram Por uma faculdade de medicina Que vão estudar a mesma coisa Seja aqui Seja na Alemanha Seja lá Onde for Basicamente A formação Desses profissionais Tem muito mais em comum Do que Não Que no caso da música É o contrário As problemáticas Se tocam Em pontos Muito poucos Como eu disse Por exemplo O maestro da sinfônica Está preocupado Com as partituras Que não chegaram Da Alemanha O grande artista da mídia Está preocupado Com a turnê Que ele vai fazer pela Europa E o outro músico Mais simples Toca no forró Na periferia Está preocupado Com o couro do pandeiro Dele Que ele tem que comprar Mas tem pontos Que são fundamentais E esses exatamente São os pontos de união São as questões trabalhistas Que são pertinentes a todos As questões de cachê Obviamente Vão ser diferenciados Mas Como eu disse A tentativa De desmembramento Da categoria É assim Uma manipulação Para domínio E para controle Do profissional Isso é óbvio Então é tão absurdo Uma coisa dessa Que a argumentação Ela é tão clara Para uma pessoa Que raciocine um pouco Que é assim A categoria de músico Como qualquer outro Não tem nada A ganhar Em não ter Uma associação Ou outras Ou mais Ou quantas sejam Não ganha em nada Em um músico Não ter uma carteira Profissional De trabalho Para que ele comprove Que ele tem uma profissão Para ele conseguir Um crédito no mercado Para ele conseguir Qualquer coisa O que você é Só um músico Está aqui Minha carteira Acabou Eu tenho alguma coisa Que tem uma entidade Que tem uma assessoria jurídica Que pode te atender São inúmeras facilidades Como eu disse Eu não consigo enxergar Em nada Que o músico Vá ganhar Em não ter Uma entidade Que o agregue E que tente Resolver Esses problemas particulares Não é, Sérgio? Muito obrigado Eu não preparei Mas foi muito sucinto mesmo E tocar nesse ponto Que é um ponto principal Isso eu vou ter que repetir Talvez o que você falou A questão da Liberdade de expressão Realmente isso não pode ser confundido A ordem dos músicos Com o sindicato Ou seja lá o que for A censura já acabou no Brasil Há muito tempo Aparentemente Não tem nada a ver Com o conteúdo artístico O que nós estamos falando É de direito do profissional E que a gente tente Um pouco diferenciar Do que faz a música Como dilatantismo Que invada o mercado de trabalho Que é uma coisa muito comum A pessoa tem outras profissões Às vezes a pessoa é talentosa Tanto quanto um profissional Mas não tem uma consciência De que ele está entrando Num bar Ou num show Ou seja lá o que for E invadindo A palavra é essa Invadindo E tomando espaço De quem realmente Usa aquilo Como seu dia a dia Como sua profissão Isso é uma grande diferença E às vezes a pessoa Que está fazendo isso Não tem Nem a noção Desse dano Que ela está causando Muitas pessoas Às vezes eu vou conversar E falo Cara, você está Prejudicando Você está oferecendo Um caché abaixo Porque eu não preciso Mas você está entrando Num mercado de trabalho Você tem que ter um pouco De consciência Disso Um pouco não Você tem que ter toda Porque Essa mistura da arte Principalmente da música Com a informalidade Ela anda junto E sempre andará Mas a nossa obrigação É de alertar Até o próprio profissional Que é tratado Como um amador E às vezes ele mesmo Não sabe Não consegue Se impor É o tal Você mexe com música Mas você trabalha com o quê? Isso é coisa Que mais se escuta A pessoa Mesmo os próximos Mesmo gente da família E a gente sabe muito bem Que é uma luta danada Para você entrar na profissão A gente briga Tem problemas familiares A grande parte teve Na hora que você vai escolher Se é um uso Você enfrenta pai Você enfrenta mãe Tem casamentos que se acabam E a pessoa quer fazer aquilo ali De uma profissão Então cabe a nós A cada vez mais Tornar ela mais profissionalizada E não menos Não menos articulada Isso é um retrocesso que Como eu disse Ele só tende a ficar mais fácil Você ter um contrato não cumprido E você não sabe a quem recorrer Você não tem uma entidade Você vai ficar perdido Você assina qualquer coisa Você já é geralmente tratado Como um profissional de segunda categoria E é mesmo A gente não tem o mesmo tratamento Porque como eu digo sempre Como o deputado disse Às vezes eu discordo um pouco Que a sociedade gosta muito de música E eu digo que não tanto Eu digo que a sociedade gosta muito de música Mas trata muito mal os músicos Não trata com o devido respeito Que ele merece Claro que é, exceções Mas a via de regra É você ser visto Como um diletante E não ser respeitado No que você precisa Do seu equipamento Para trabalhar De um hotel decente Para você estar De uma hospedagem decente De um cumprimento De um contrato De um pagamento feito No que é tratado A gente vive contra isso O dia todo Todos os dias Em todos os lugares Eu toco Eu vivo é disso Então a gente Tem que se debater o tempo inteiro E já chegar em algum contratante Algum bar Alguma coisa E já saber Que não vai receber Aquele tratamento Que seria o correto Você não está querendo nada mais Nem nada menos O normal é esse Até você conseguir achar Quando a gente encontra um lugar Que cumpre as coisas corretamente É muito raro Isso aí é exceção Então se a gente não tem Uma regulamentação E uma consciência própria E se a gente mesmo Não nos der o respeito Ninguém vai fazer isso por nós Certo? Mas muito bem Quanto à DPF é isso A pessoa Procurador da República A senhora Débora Isso é o tipo de atitude Quem não conhece Quem não convive Com o cotidiano Da categoria Só quem convive É que vai entender isso Que nós estamos conversando Aqui agora Porque se você for ater A lei Tudo bem Até que ela pode ter razão Mudar artigos da lei Óbvio Óbvio que tem que ser mudada A lei é uma lei de 1960 Tem vários adentos Vários adentos Mas tem muitos pontos Que devem se mudar É na lei mesmo Não é você ficar fazendo remendos Isso é claro Mas Isso também Como a ordem É uma autarquia federal Isso não basta Nós do Conselho Regional Nós não temos poder De mudar a lei E nem o Conselho Federal tem Ele tem que ser aprovado No Congresso Nacional Certo? Porque é autarquia Só tem as duas A A B Que você pertence às duas E a ordem dos músicos Então não é tão simples Mas tem que ser A luta tem que ser Em si Nós tentamos E já mudamos Muitas coisas Muitas coisas Mas assim Em emendas A lei Mas muito bem Essa primeira parte Eu queria comentar A fala do Sérgio E queria Comentar algumas coisas Alguns pontos Que a Vera colocou Que foram muitos Eu não guardei todos Mas se eu te esquecer Algum você me fala A questão do músico Passar por formação Para ser profissional Não é verdade Isso não é verdade Que a ordem Ela tem duas carteiras A carteira profissional E a carteira profissional prático Aí eu vou ter que voltar Em 1960 Para explicar isso um pouco O presidente Juscelino Kubitschek Tinha uma grande apreciação A preço Pelos músicos Por exatamente Essa situação toda Do músico Seja marginalizado Seja tratado como boêmio E naquela época Muitos poucos Tinha uma formação Se você é um músico popular Você não tinha Simplesmente uma escola Para você estudar Ou você ia para a área erudita Ou era um autorizado Então o que aconteceu O presidente Junto com O Clóvis Salgado Que era o ministro da educação Não existia o Ministério da Cultura Criaram a lei 3857-60 E mirou-se Nos estatutos da OAB Para dar um aspecto Mais formal E já foi um status Bacana Para começar Mas o que aconteceu Incorreram num erro Ou num engano De que estava escrito o seguinte Para o profissional Estar habilitado A exercer a profissão Ele tem que fazer Uma prova escrita E essa palavrinha passou No estatuto da ordem Que depois foi retirada E o que aconteceu Jogou todo mundo Na inegalidade Todos os músicos Que não tinham Uma formação acadêmica Estavam ilegais E a lei já estava feita E agora O que fazer Criaram Uma segunda carteira Que chamou-se Temporária Provisória Estagiária Teve um monte de nome Que foi uma carteira Que tinha validade De um ano A pessoa não tinha O registro definitivo Na entidade Ele pagaria A anuidade E nesse tempo Ele se prepararia Para se profissionalizar Estudar E fazer a tal Da prova escrita Mas aí Incorreram em outro erro Que não limitaram Quantas vezes O profissional Poderia Renovar essa carteira E isso durou Até 2001 E foi uma luta Que modéstia à parte Partiu do nosso Conselho de Minas Gerais Que em 2001 Essa carteira Que teve Esses vários nomes Ela se transformou Numa carteira De carteira Profissional Prático Azul Bonitinha Porque antes Não sei se você conhece Deputado da carteira da ordem Uma carteira Parece uma carteira de trabalho Bonita E a outra Era uma cédula Então em 2001 Essa carteira Se tornou uma carteira Profissional Prático Só quer dizer o que? Que a pessoa não passou Por um teste teórico Nem de partitura Nem de prova escrita Ele faz uma prova prática Ele mostra O que ele Se propõe a fazer No seu exercício profissional E o que a gente avalia? O mínimo Se a pessoa tem Um mínimo de ritmo Um mínimo de pulsação Um mínimo necessário Não há julgamento Artístico nenhum Ele pode fazer Com dois acordes Uma prova E passar E ser um profissional Nós entendemos Que esse critério Da teoria Nós sabemos Que ele não existe Porque a gente sabe Muito bem Que grande parte Até a maioria Dos grandes artistas Populares Não só aqui Mas no mundo inteiro Não passaram Por escola E nós sabemos Muito bem Que escola Não faz ninguém Virar músico Isso aqui É um problema Técnico Para você executar melhor Ter mais conhecimento E tal Então, Vera Você estava falando Assim As duas carteiras Elas são idênticas Não há A menor distinção A não ser Por um ponto Que é bastante Óbvio A única coisa Que o músico Possuidor da carteira Profissional Prático Não pode fazer Que não é a determinação Da ordem Isso É dar aula Em cursos Regulamentados Pelo MEC Conservatórios Cursos técnicos Universidades E isso não é a ordem Que escolheu Isso é óbvio Que se você não tem Uma formação Acadêmica Você não pode dar aula Na universidade Acabou Isso é uma coisa Não é a ordem Que escolhe isso Mas para o exercício Profissional É exatamente A mesma coisa A única coisa Que a carteira Profissional Prático Disse É que você Não fez uma prova Escrita Você pode tocar Em qualquer lugar Desde o bar Até o Rock in Rio Ou seja lá Qualquer Qualquer evento Então não há essa distinção E um ponto Que a Vera tocou também Sobre a questão De valores De anuidade Eu acho Que um profissional De um conselho Que regulamente A sua profissão Ter uma anuidade De 180 reais Eu acho Que é Muito barato É um cachezinho Ruim A gente Não existe Outra profissão Que tenha Nada parecido Saber muito bem Que é o AB Quatrocentos e tantos Quinhentos Seiscentos Por aí Então esse ponto Eu discordo Radicalmente A habilitação Ele paga uma vez Ele paga Duzentos e poucos reais Para ter a sua inscrição No resto da vida Dá quatrocentos Porque dá duzentos e tantos Sei o que Quarenta da emissão Da carteira Então não é anuidade É cara Anuidade é barata Anuidade é 180 reais Ele paga um pouco mais na inscrição Que pode ser parcelado Facilitado De diversas maneiras De acordo com a situação Então eu discordo radicalmente disso A questão de De empecilho de profissionais De trabalhar Ela não existe Eu mesmo vou falar do meu conselho aqui Do qual eu participo Do Estado de Minas Gerais Eu estou na ordem Há 24 anos Eu desconheço Um caso sequer Pode até ter acontecido Mas não chegou até nós De algum fiscal da ordem Ter impedido alguém de tocar Isso não existe A fiscalização Ela é totalmente orientada Para a conscientização Profissionalização Inclusive A fiscalização Em cima do músico Ela é muito menor A grande fiscalização da ordem E o objetivo maior É com o contratante Quanto ao contrato de trabalho Porque a nossa obrigação Primeira É que aquele profissional Habilitado Ou não Ele tenha O seu devido Recebimento Pelo seu trabalho A fiscalização É em cima Da nota contratual Que foi um ponto muito importante Que o Sérgio Que o Sérgio colocou Porque o que acontece Como existe A regulamentação da profissão Ordem dos músicos O seu contrato de trabalho Só vale Se você for habilitado Se o músico Tiver um contrato de trabalho Que não for cumprido E ele não seja habilitado Ninguém Nem nenhum advogado Que eu acho Vai pegar uma causa De um profissional Que está exercendo Uma profissão ilegalmente E isso na Constituição Lá é crime Exercício ilegal Da profissão Então desde que a ordem Foi criada A profissão é regulamentada E o músico tem que ser regulamentada Ponto final Até hoje é assim Amanhã pode ter mudado Então nem a ordem E nenhum advogado Vai pegar uma causa De um músico Que não esteja habilitado Primeira pergunta Que o juiz vai fazer O senhor é um músico Cadê a sua carteira Não tem Até logo meu amigo É a mesma coisa Deu assinar um contrato José Dias Como advogado Ou como contador Ou como psicólogo Ou professor E não sou Ainda estou cometendo o crime De um documento falso Que eu estou me fazendo dizer Que eu sou um profissional Habilitado a trabalhar E não sou Então eu acho Que é muito simples A questão Não há o que discutir O que é melhor E o que é pior Porque senão Você abre um leque Para pessoas Que não têm A menor consciência Como eu falei há pouco De estar numa profissão Que a gente No Brasil Tem um talento Excepcional E uma quantidade De músicos Absurda E de talento E de qualidade De instrumentistas De compositores E tal E profissionais Ou não Então nós temos Que ter um pouco De Ou tentar fazer Com que os profissionais Os que realmente Dependem daquilo Integralmente Do seu trabalho Do seu esforço Do seu empenho Tenham Uma entidade Que os proteja É isso Muito obrigado Agradecer O José Dias Que aqui Falou pela ordem Dos músicos Do Brasil Como primeiro secretário Deixa eu Tá Eu vou registrar Aqui a presença Dos alunos Do colégio Sagrado Coração de Jesus Agradecer A presença de vocês Nós estamos Na reunião Da secretaria Da comissão de cultura Aqui da Assembleia Legislativa Nós temos um programa Na Assembleia Em que os alunos Vêm conhecer A Assembleia Legislativa Vem de diversas partes Do estado E hoje Estão aqui Do colégio Sagrado Coração De Jesus De Belo Horizonte E vieram então Conhecer A Assembleia Legislativa E o funcionamento Então nós estamos agora Na comissão De cultura E estamos discutindo A situação Dos músicos Vocês gostam de música? Então tem que gostar Dos músicos E das músicas Também Não é isso? Aprendi direito E eles estão aqui Discutindo a situação Que eles trabalham O cachê Que eles recebem Ou às vezes Recebem um cachê Muito baixo Às vezes O trabalho Não é regulamentado Aí não tem Não tem Um salário fixo E eles ainda Estão querendo Tirar deles Um direito Que é De ser regulamentado Através da Ordem Dos Músicos Do Brasil Que é uma conquista Que eu não sabia Data de 1960 Quando o presidente Era o Juscelino Kubitschek E que nós então Agora Também estou aqui Vendo com eles E vamos nos compromissar A isso De fazer uma alteração Na legislação Mas escutando vocês Não é isso? Fazer uma nova lei Que leve em consideração A regulamentação E a melhoria Da profissão de músico Para que sejam reconhecidos Como trabalhadores E trabalhadoras E foi convidada Aqui uma pessoa Que vocês Vão conhecer Que é presidenta Presidenta da Confederação Dos Trabalhadores do Brasil E Central Dos Trabalhadores E Trabalhadores do Brasil CTB Que é professora E presidenta também Do Sindicato dos Professores Deixa eu contar para eles E eu vou passar então A palavra para ela já Falar com vocês Que é professora também E falar com vocês Sobre o que nós estamos discutindo E a importância aqui Da Assembleia Legislativa Boa tarde A mesa Boa tarde ao deputado Rogério Correia Eu sou professora E sou professora Da Educação Básica E quando vi as crianças Já pedi logo a palavra Que eu queria contar para eles O que nós estamos fazendo aqui Meu nome é Valéria Morato Como o Rogério já disse Para vocês Eu estou na presidência Do Sindicato dos Professores Da Rede Privada Ou seja Eu represento os professores E professoras de vocês Lá da Escola Sagrada O Coração de Jesus E nós estamos aqui hoje Discutindo Como o Rogério O deputado Rogério Correia Disse Essa é uma Uma parte Uma sessão Da Comissão de Cultura Que está discutindo A valorização E o reconhecimento Dos músicos O Rogério já perguntou Todos vocês gostam dos músicos Não gostam De música Não gostam E a música É feita pelos músicos E a gente aprendeu Todos vocês também Conhecem a fábula Da cigarra e da formiga Não conhecem? Pois é Aquela fábula A gente vai precisar Entender bastante ela Porque a cigarra Nos parece ali Naquela fábula Preguiçoso É o artista Que é preguiçoso O artista Que não trabalha E que depois Precisa de Recorrer A formiga Que trabalhou O tempo inteiro E não é verdade isso Vocês já imaginaram O que aconteceria Conosco Num mundo Sem arte Num mundo Sem música Que tédio Que seria A nossa vida E quando as pessoas Querem Fazer do país Um lugar Onde não tem Democracia Onde o povo Não se manifesta A primeira coisa Que eles fazem É cortar a arte Cortar o acesso A arte O direito A música O direito A cultura Então é isso Que nós estamos discutindo Aqui hoje Parece absurdo Ter que discutir isso Não parece? Ter que discutir Que querem retirar Dos músicos O direito De ser músico Querem retirar Deles O direito De trabalhar Os músicos E as músicas Porque tem Homens e mulheres Que são Trabalhadores Da arte Por isso Que nós estamos Aqui hoje Discutindo E vamos fazer De tudo Essa comissão E outras Pessoas Também Para que isso Não aconteça Então eu Queria aproveitar Para contar Para vocês Isso E dizer Aí agora Já para vocês Que esses Tempos Difíceis Eu venho Eu ainda Espero ser Convidada Pelo Rogério Ou por outros Para fazer parte Aqui de uma audiência Pública Que seja Contra Que seja Contrária Ao que nós Temos participado Nos últimos tempos Que temos participado E temos que discutir Sempre Retirada Retirada de direitos As últimas audiências Públicas Em que eu participei Quanto presidente Da Central dos Trabalhadores E Trabalhadoras Do Brasil Que representa Os trabalhadores Do campo E da cidade Da música Da arte Do ar E da água Nós temos Vindo muito Aqui Porque o país Está passando Por um Processo De retirada De direitos Dos trabalhadores E trabalhadoras E de desorganização Fazendo com que os Trabalhadores E trabalhadoras Tenham mais dificuldade De se organizar Nós A mim Causa Não causa Surpresa Que uma Uma tentativa Que lá em 2009 Que já estava Arquivada Seja retirada Nesse desgoverno A tentativa De novo Dessa desregulamentação Já estava engavetado Isso Desde 2009 Eles retiram Assim como desencavetaram A lei de terceirização Irrestrita Que também estava Engavetada E que foi retirada E votada Colocando nós Trabalhadores Trabalhadoras Num lugar De subserviência De total Desregulamentação Da nossa Relação Capital-trabalho Como eu disse Para as crianças Esse momento De Implementação De tentativa De implementação De um projeto Antipopular Antidemocrático Não nos causa Surpresa Que isso Venha A baila Novamente E um supremo Que tem votado Sempre Contra O povo Nesses últimos tempos Contra a organização Dos trabalhadores Através da retirada De representatividade Das entidades sindicais Através da retirada Inclusive De sobrevivência Das entidades sindicais Eu venho De Divinópolis Sou de Divinópolis E minha cidade É uma cidade Um celeiro De músicos E músicas E eu quero Depois de fazer Esse relato Que eu transformei Numa história Para as crianças Eu quero dizer O seguinte Acho que Com relação As entidades Representativas Nós Trabalhadores E trabalhadoras Precisamos Ocupar O nosso espaço Se os dirigentes Não nos representam Nós precisamos Disputar Não é acabar Com a entidade A entidade Ela é Essencial Para a organização Dos trabalhadores Agora O que fazer É entrar Disputar E dizer Que tchau Gente A mochila Ficando para trás E dizer Que a CTB Estará Sempre À disposição Estará Sempre À frente Em defesa Do direito Dos trabalhadores E trabalhadoras E Assim como Os professores Como disse A presidenta Vera Tido como Uma vocação Nós somos Profissão Os músicos Também são Profissão Só que Na minha avaliação Os músicos Têm um diferencial Eles Nascem Com o talento Eu posso Aqui espernear Para tocar Um violão Para cantar Que eu não Nasci com Esse talento Isso é Uma prerrogativa Que precisa Ser levada Em conta Na hora De fazer Com que Esses músicos E essas Músicas Possam Ter o seu Espaço De trabalho O seu Espaço De sobrevivência Nós não Estamos aqui Por Vocacionados Nós estamos Aqui porque Trabalhamos Ou como Professores Ou como Músicos Então A CTB Está à disposição Vamos Fazer De tudo Para que Não se Feche Mais Uma porta Para mais Um grupo De trabalhadores E trabalhadoras Que Luta De uma forma Tão Árdua Porque São Precisam Ficar Até De noite Isso que Eles dizem É verdade Não é Rogério A gente Vê Muito Verdade É Muitas Vezes As Pessoas Ficam A noite Inteira No bar E no final Pedem isenção Do cachê De pagar O couvert Então Essa desvalorização Precisa ser Recuperada E Estamos Juntos Para que A gente Possa Ganhar Mais Essa Batalha Um Momento É De resistência É Um Momento Em que Nós Precisamos Mais Do que Nunca De Estarmos Unidos Os Trabalhadores De Todas As Áreas Para Que Nenhum Seja Atacado Por Mais Esse Ou Mais Um Seja Atacado Nesse Desgoverno É Isso Obrigado Valéria Vou Eu que agradeço Por ter podido Falar para as crianças Para as crianças A gente não perde Oportunidade Professor Eu vou aproveitar Então Vou Inverter A ordem Aqui Já que a Valéria Falou Pela CTB Vou passar Para a Lucimar De Lourdes Que representa Aqui a secretária A secretaria De Mulheres Ela é a secretária De Mulheres E apresentando A Central Única Dos Trabalhadores Então Bem-vinda Lucimar Lucimar De Lourdes Isso Primeiro Cumprimentar As companheiras E os companheiros Da mesa E a companheirada Que está aí Participando Desta audiência E aí Já vou começar Assim Como o companheiro Rogério falou Eu sou Lucimar Sou agricultora Familiar Quilombola Lá do município De Simonésia E assim Não diferente Dos artistas Quilombola E índio Traz música No sangue Vocês acham Que é diferente? Não é diferente? Então eu cresci Escutando Minha mãe E meus irmãos Cantando assim Eu nasci Eu nasci num recanto feliz Bem distante Da povoação Foi ali que eu vivi Muitos anos Com papai E mamãe E os irmãos E foi lá mesmo E quando a gente fala E quando a gente fala de música Como a companheira Valéria falou A gente fala de coisa da alma E falar da alma não é simples Não é fácil Como o STF Vem tentando tratar Eu acho Diferente de toda a companheirada aqui Eu não tive a oportunidade De frequentar A sala de aula Mas eu acho Uma tremenda sacanagem O que fazem com os músicos Porque é coisa da alma Tantos estudam Para aprimorar Mas já vem da alma Já vem de dentro Já vem de dentro Estudam para poder Aprimorar ainda mais Então assim O que mais vão tirar de nós? Tanto que a gente já tem perdido Nesse Nesse desgoverno E o que a gente vem perdendo O que mais vão tirar de nós? Imagina Quando atacar a música Isso é um ataque à música A gente já teve ataque Aos trabalhadores Com a reforma trabalhista O ataque à Previdência Eu não posso falar aqui Tem coisa que eu vou ter que me limitar Que é difícil Hoje eu vou ter que segurar Então agora um ataque severo À música brasileira E isso é muito grave E eu acho uma vergonha muito grande Eu sinceramente fico com vergonha De quem nos representa Colocar um projeto desse assim E vir querendo Dispor isso para cima dos artistas Se quer se fazer alguma coisa Se quer se fazer alguma coisa Que seja para melhor Eu falo que eu tenho Eu tenho Minha família São todos cantadores de folia Vocês sabem o que é folia Vocês sabem o que é folia Não é, gente? Folia do mês de dezembro Folia do São Sebastião Então a minha família São todos folieiros de reis Cantadores de charolas Então Quem tira desse povo Esse talento? Quem tira? Quem arranca da alma desse povo Esse direito? Dança de caboclo Quem aqui já assistiu Uma dança de caboclo? A minha comunidade Dentro do município É o único lugar Que tem a dança de caboclo Que é a dança em música Quem tira desse povo isso? E aí quando se fala Da questão dos trabalhadores Dos cantores Que são trabalhadores São trabalhadores Que a gente passa Eu não sou daqui Eu moro lá No meu cantinho Lá na roça Mas eu acabo Vindo muito em Belo Horizonte A trabalho E aí eu passo aqui Na Praça Sete É tão bonito Ver aquela companheirada Cantando Às vezes está na chuva E a companheirada Está cantando E sim Como tantos outros Já falaram Às vezes Só para mostrar O talento mesmo Só para Expressar o talento Porque se guardar No peito Vai explodir Então as pessoas Estão ali Colocando a alma Em público Mostrando para que veio Então É muito triste Quando a gente chega nisso Porque quando O governo Tudo que Hoje a gente está vivendo Um período assim Que tudo que está vindo De cima para baixo Acho que está vindo De governo Ou do STF Não é para nós Ou vocês têm dúvida disso Tem gente Vocês têm dúvida Não é para nós É para nos prejudicar Mas para nos favorecer Não é Então assim Enquanto central Única dos trabalhadores Enquanto Enquanto trazer na alma Também aí A música Que a gente traz No sangue dos quilombos Falar assim Que a central Única dos trabalhadores Vem parabenizar Esta audiência pública Parabenizar Parabenizar os sindicatos Dos músicos Porque foi Foi assim De grande Está sendo de grande importância Trazer esse debate Imagina Quantos não sabem Que isso está acontecendo E aí Todo mundo Gosta de ligar o radinho Escutar a musiquinha O pessoal Baixa no telefone Gosta de escutar Mas não sabe Que os artistas Estão em risco Então a gente vem aqui Parabenizar os trabalhadores E falar assim Que a central Única dos trabalhadores Assim como a companheira Falou aí A gente vem Sofrendo golpes Nas golpes Então A gente está vivendo Um momento aí De união Dos sindicatos Dos trabalhadores Das centrais E a gente vai enfrentar E contrapor Qualquer medida De governo Que vier Para cima Dos trabalhadores Para cima De qualquer trabalhador A gente vai estar unida Para poder Estar enfrentando Porque toda vez Que se propõe mudança Ou reforma Há um Como eu digo Há uma perca muito grande Há uma perca muito grande Não há como fazer mudança Sem perder nada para trás Não há como fazer Então assim Que A gente possa sair daqui Com Com deliberações Ou com Apontamentos Não é, Rogério? Que a gente vá Contrapor Esse Mais Esse Esse Prejudício Lá na roça A gente fala assim Mais esse prejudicamento Para cima Da vida Do povo É desse jeito Que nós falamos Lá na roça Né? Nós falamos Desse jeito Lá na roça Então assim Parabenizar A companheira Chegou Parabenizar O sindicato Dos músicos Por estar Nessa batalha Aí Eu acho que Mais do que nunca As centrais Têm trazido Os músicos Para frente Têm trazido Têm mostrado Nas batucadas Têm mostrado Nas marchas Nós precisamos fazer isso No tempo da ditadura Eu não nasci No tempo da ditadura E aí eu falava Com a minha mãe Assim Mãe, eu queria Ter nascido Naquele tempo Aí a mãe falava Assim Mas por que? Porque eu ia ser O terror Daquele povo Provavelmente Mas Hoje Eu fico pensando Que a fala Tem poder Porque chegamos De novo Chegamos nela De novo E eu estou Passando Por uma ditadura Nós estamos Passando por uma ditadura Eu não peguei aquela Mas eu estou Pegando esta Então Eu paro Para analisar Quantas vezes Eu falei Que a mãe Contava da ditadura Minha avó contava E eu falava Eu queria ter nascido Naquele tempo Por causa das histórias Que eles contavam Do povo se organizando Mãe, eu queria ter nascido Naquele tempo Mal sabia eu Que anos depois Eu passaria Pela ditadura Junto com toda A companheirada Mas aí assim Estamos juntos Para o que der e vier Conte com a central Dos trabalhadores Aqui eu estou Enquanto central Dos trabalhadores Mas agora eu falo Enquanto federação Dos trabalhadores Na agricultura familiar Que é a primeira profissão Existente Sem nós Ninguém existe Sem a nossa Sem nós Na roça No sol Na chuva As outras profissões Ficam difícil De seguir Enquanto agricultora Familiar Enquanto coordenadora Do estado Nós vamos estar Juntos aí Para fazer o que der E vier Que vier Companheirada A ser feito O que a companheirada Decidir Nós vamos estar Juntos Enquanto culto Enquanto agricultores Familiares Do estado De Minas Gerais Muito bem Lucimar Agradecer a Lucimar Então Da central Dos trabalhadores A Lucimar Deu até uma Você saiu Vê Deu até uma palinha Da Lucimar Aqui na cantiga Lá de Simonésia É Você perdeu Simonésia É Passapar Da grande São João Do Monhoaçu São João Do Monhoaçu Eu sou nascido Aqui Minha família É de São João Do Monhoaçu Simonésia É a cidade Do Prata Marido Da Marília Campos Nossa deputada De São Duol O Prata É lá De Simonésia Mulherada Lá não é fácil Não É presidenta Do sindicato É mulher Muito bem E a gente vai muito lá em Simonésia Mandar lá um abraço Lá pessoal de Simonésia Nosso prefeito O Laerte O Laerte Preciso contar um caos Para vocês Que nós estamos falando De cultura E tudo O Laerte Quando eu fui Na campanha Lá nessa última Faltavam Lucimar que me convidou Para ir lá Para fazer parte De um comício Da campanha Do Laerte Ele ia passar A ser o candidato Faltavam pouquinhos dias Treze dias Para acabar a campanha Mas como ele vai fazer Um comício De início da campanha Porque o outro foi Foi vetado A candidatura Do vice Foi empugnado Do prefeito Foi empugnado E o Laerte É que é o vice Então ele que vai ser O candidato Faltam treze dias Para o Laerte Ser candidato Mas eu fui lá Fui eu Durval Ângelo Fizemos um comício Lá E eu saí de lá Fui gente Prefeito Tão bom Mas pena Que treze dias Só não vai ganhar Eleição Quando eu estou Escutando Laerte Deu uma surra Ganhou as eleições Em treze dias De dois candidatos De dois candidatos Tender de Simonésia Não é fácil Não Vocês estão vendo A Lucimar Vocês lembrem E o E Simonésia Está lá No meio das montanhas Então é aquele Aquele mineiro Mesmo é de lá Esse mineiro Que a gente conta Os causos Desconfiado É lá Dessa região Então é um prazer Viu Lucimar Estar aqui com você Bem Vamos ouvir agora Então O Elton Vilaça Que é o presidente Da associação Do coral lírico De Minas Gerais Boa tarde Deputado Rogério Correia Pessoal da mesa E Pessoas presentes Bom Muito bom Esse debate Essa primeira Audiência Que a gente está tendo Aqui no estado Para discutir Um tema sério Sério Porque Antes de ser Músico Profissional Eu já era músico Antes de ser Profissional Eu já era músico E depois eu me tornei Mais profissional ainda E O grande questionamento Da ADF ADPF 183 É O porquê chegou Até lá No tribunal superior Essa discussão Infelizmente O Zé Dias Não está aqui Agora Mas ela Não acaba Com Assim como O Sérgio Sérgio Lella Falou Ela não está acabando Com a lei Mas ela está Diminuindo Os direitos Os direitos que nós A duras penas Que foi-se pensado Tinha algum respaldo Porque o músico Ele tem que trabalhar muito Ele tem que estudar muito Ele tem que se dedicar muito Para a profissão que ele escolheu Independente de ser Acadêmico ou não Mas se não houver Essa Dedicação Para que a gente Possa estar levando O nosso trabalho Para quem gosta E para quem Que é a grande população Que sabe Só A atividade final Que é a gente estar lá Apresentando Ele não sabe A pessoa não sabe O público em geral Tremendo Em todas as instâncias Mas infelizmente Na área musical O sucateamento é maior Porque contratos Já são contratos Que fazem São desqualificados Não levam em consideração Toda essa narrativa Que eu já fiz E que todos vocês fizeram aqui Com relação A profissão Nada disso é levado Em consideração E infelizmente Se a gente não botar A boca no trombone A tendência é só piorar A tendência é só piorar O futuro da gente Estava aqui Alguns minutos aqui Sentado Muita gente ali Vai ser médico Vai ter Outras profissões Mas alguns ali Serão músicos E para que eles sejam músicos Eles dependem de alguém E dependem Seja ele um profissional Direto ou indiretamente Mas vai Necessitar de um profissional E se a gente não tem nada Que nos ampare Como profissionais O que será da gente O Zé Dias chegou aqui agora Estava falando aqui Que a questão Da DPF 183 Ter chegado onde está agora Não é que vai acabar Mas o que não foi feito Para que Essas questões todas Fossem levadas em pauta O grande questionamento aqui Que a gente tem que pensar É isso O que não foi feito Para haver tantas Questões Relacionadas A ordem dos músicos Ou a lei 3857 Que com o passar do tempo Ficaram para trás Não acompanhou Hoje O número de pessoas Que tem interesse Em formação acadêmica Cresceu muito E por esse crescimento Não houve Nada Diretamente ligado Eu também falo Através Do sindicato Dos músicos Que existe aqui Em Minas Gerais Há mais de 40 anos E que Nesse momento É que está acontecendo Uma modificação De pensamento De que Tem que levar A categoria A pensar No futuro Assim como a ordem também Porque se a gente Continuar desse jeito Ah não A ordem Ela exerce muito bem Não Não exerce muito bem A função Porque senão A gente não estaria Com esse problema Assim como Outras instituições Também Acabam Tendo que ser sucateadas Por uma falta De organização E não seguir A modernidade A gente vive Num país Que tem várias Classes sociais Infelizmente A música É colocada Muito abaixo Do que deveria ser A gente tem que pensar A gente tem que lutar Se a gente não Nos valorizar Isso vai Ter um problema Muito grande E o que fazer? O que fazer É isso É a gente lutar Procurar soluções E uma das soluções É não deixar Que Acabe com a profissão Com o profissional E a gente levar A sério O que a gente quer Porque hoje Temos aqui Várias Classes Representativas De músicos Aqui Seja ele Erudito Popular Samba Que buscam Uma melhoria E essa melhoria A gente tem que Buscar aqui com o deputado Rogério Correia Com a ordem dos músicos Com o sindicato dos músicos Que essa solução saia A nível estadual E a nível federal Porque Parte daqui O que pode ser mudado Lá na frente Eu acho que Como músico Profissional Como músico De carteirinha Inclusive da carteirinha Lá da ordem dos músicos A gente quer Sim Que a instituição Ordem dos músicos Seja uma instituição Voltada Para os profissionais Da música Independente De qual seja A sua formação Porque todos nós Somos profissionais Independente De qual seja A formação E A gente vive Um momento crítico Um momento Gravíssimo Tanto Economicamente Politicamente E as instituições Que nos representam São elas Que nos podem Dar respaldo Mas elas tem que representar Com muito afinco Porque senão Não adianta Eu vou ser uma voz Aqui ecoando Para várias pessoas Mas Eu sou uma voz Só Temos que ser Várias vozes Temos que ser Várias vozes Eu acho que Todos Explinaram aqui Colocaram muito bem O que a gente Tem que fazer E vou falar Professora Para a gente ser músico Não é Não nasce Com a gente 30% É dom Os outros 70% São estudo diário Assim como Professor A gente tem que estudar A gente tem que valorizar Aquilo que a gente faz Assim como vocês também É uma classe Que está aqui Na luta por direitos E se a gente Não unir forças Para esses direitos A gente vai Perdê-los Mais do que a gente Já perde Inclusive Dias A gente tem que Pensar melhor Com relação São as questões De contratos Que acontecem Na noite Que acontecem Fora De bares E em outras Orquestras Corais Bandas Tudo isso a gente tem que ver Porque O músico Ele está muito precarizado É isso É isso gente Muito obrigado 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 Cidade de Lisboa Teve um primeiro Prenúncio De que seria julgada A inconstitucionalidade Desses artigos Da lei federal 3857 Que além de instituir A ordem dos músicos Como instituição Fiscalizadora da profissão E que habilita Para o exercício Profissional Da atividade de músico Também prevê Uma série de direitos Que regulamentam A profissão Essa DPF Seria julgada Em início de junho Maio E agora Tem uma pauta Possivelmente prevista Para setembro Deste ano Daí a urgência De primeiro A categoria Conhecer o que está Sendo discutido É importante pontuar As falas precedentes Foram muito interessantes Porque Inclusive o meu colega Doutor Sérgio Que está Inclusive em vantagem Em relação a mim Porque também é músico Eu não tenho Esse dom E não exerço Essa atividade profissional Mas o doutor Sérgio Pontuou aqui Algumas questões Que a categoria Precisa de compreender O que de fato Está sendo discutido Não é por si só O fim Da ordem dos músicos Mas um primeiro ponto A ser discutido E que merece Reflexão e debate É se A minha vinculação Enquanto músico profissional Deve ser Deve ser Ou não Obrigatória A ordem Dos músicos Esse é o primeiro ponto Porque o Supremo Tribunal Federal Inclusive Já tem Decidido De longa data Desde 2006 Tem ações Tramitando No Supremo Tribunal Federal No sentido De compelir A ordem Dos músicos A não determinar A obrigatoriedade Do registro E do pagamento Das anuidades Já tem Uma jurisprudência Sedimentada No Supremo A respeito Dessa temática Então Ao decidir Na DPF Isso vai Meio que Consolidar O entendimento Existem Hoje O que existe De fato São músicos Individualmente Entrando No judiciário Com seus advogados Particulares Pleiteando O reconhecimento De não ser necessária A vinculação Obrigatória E o pagamento Da anuidade Com o julgamento Da DPF Isso vai Pôr fim A essas discussões Individuais E vai se consolidar Então É necessário É obrigatório Ou não O registro A ordem Dos músicos Isso a categoria Tem que avaliar Foi posto aqui Por Vera Foi posto Pelo representante Da ordem Os motivos Que ensejaram A criação Dessa organização Que é muito importante E que teve Um papel Fundamental No reconhecimento Do músico Enquanto Profissional Porque o que se confunde O que é posto Inicialmente Na DPF É que A existência Dessa legislação E da própria ordem Violaria O direito Constitucional De livre Expressão Da atividade Artística E o direito Constitucional Do livre Exercício De qualquer Trabalho Ofício Ou profissão Atendidas as qualificações Profissionais Que a lei Estabelecer Agora eu pergunto O fato de eu ser Vinculado A ordem Ou o fato De a legislação Que aí vem No segundo ponto Do que a lei federal Faz e é importante Para a categoria De estabelecer Algumas capacitações Técnicas Para reconhecer O exercício Da atividade Enquanto profissional Isso por si só Fere o princípio Da liberdade Artística O fato De eu ter Uma legislação Que coloca Algumas Condicionantes Para o exercício Da atividade De forma profissional Por si só Fere o direito De toda a população De todo Cidadão brasileiro De exercer Livremente A sua atividade Artística O meu irmão Pode ser músico Esporadicamente Exercer a atividade De forma recreativa Mas a profissão dele Ser engenheiro ambiental O que a gente Está tratando Não é desse dom Dessa liberdade De manifestação De criação Artística O que a gente Está tratando Aqui São de pessoas Que tendo O dom Ou construindo O dom Com muito estudo E capacitação Decidiram Exercer Essa atividade Profissionalmente O que é isso? Decidiram eleger Essa atividade Como essencial Para o seu sustento E a da sua família E aí a proteção Desse trabalhador Que vive de música Não por manifestação Artística Ou porque tem o dom E está lá No final de semana Com seus amigos Na família Tocando uma música Ou cantando Mas que não Que ganha o seu Ganha-pão Por meio da música Ela tem que ter Um arcabouço Legislativo Que traga Alguns direitos Algumas limitações Para o contratante É isso que a gente Está discutindo Então Esse primeiro ponto Em relação A ordem dos músicos E aí Eu devo Me vincular Obrigatoriamente A ordem Ou não Essa vinculação Deve ser Facultativa Isso é um debate Que tem que ser feito Na categoria E levado A conhecimento Do Supremo Tribunal Federal Por meio de memoriais Pelas entidades Representativas Para que seja Ponderado isso Lá Nos 11 ministros Que irão julgar Esse tema O que a categoria Pensa Então Na atual Conjuntura Pela Pela questão A priori Pela importância A priori De ter um órgão De fiscalização Da classe E considerando Eventuais Desvirtuamentos Desse órgão É ou não Obrigatória A vinculação Será que eu Por si só Retirar a obrigatoriedade Da vinculação É a solução É o caminho Ou eu tenho Que discutir Essa questão Institucionalizada Democracia interna Da ordem Dos músicos brasileiros Isso é uma primeira Questão Que tem que ser posta Agora a segunda Questão Que eu acho Até mais importante É a perspectiva Da regulamentação Da profissão Porque com Essa Esse discurso Inicial De que A exigência De capacitação Técnica De qualificação De diploma Ou até De registro Da ordem Feriria Essa liberdade Artística Está se colocando Em xeque Alguns artigos Da lei Que são Muito importantes Para os músicos Hoje E que balizam Inclusive Para principalmente Músicos de orquestras De conservatórios Ou no âmbito Das universidades Alguma das atividades Que fundamentam Até a atuação Sindical Para por exemplo Estabelecer os acordos Coletivos de trabalho Então por exemplo Dos artigos 29 a 39 Da lei Estão lá Algumas disposições Que classificam Os músicos Profissionais E aí a lei Diz São músicos Profissionais E classificam-se Em Compositores De música Erudita ou popular Regente De orquestras Sinfônicas Óperas Bandas De música Diretores De orquestras Instrumentos De todos os gêneros Especialidades Cantores De todos os gênios Especialidades Professores Diretores Arranjadores Copistas E aí a lei Atribui Determinadas atividades Para esses músicos Classificados Nessa ordenação Isso por si só Eu dizer Especificar Que existem Atividades Específicas Especializadas Do regente Isso fere Por si só A liberdade De expressão Artística Eu acho Que o debate Precisa De ser aprofundado E desmistificado Porque numa contextualização De obrigatoriedade Ou não De ordem De vinculação Ou não De pagamento De anuidades Eu discuto Toda uma regulamentação Da categoria Que me baliza Fazer acordos coletivos E inclusive Evitar Eventuais Desvios De função Então Esse é um segundo ponto Que merece ser destacado Já teve uma discussão Semelhante Na profissão Dos jornalistas Discutiu-se Se Para exercício Da atividade De jornalista Precisava ter O diploma Do curso De jornalista Ou não Qualquer pessoa Poderia exercer A atividade De jornalista E aí alguns debates Que a gente vê Em torno Da DPF 183 Que trata da questão Da legislação Dos músicos Tentam um pouco Misturar Esses temas E é um debate Muito simplificado O jornalista Por exemplo Apesar do Supremo Tribunal Federal Ter decidido Que não é necessário O diploma E aí foram consideradas Outras questões O artigo 220 Da Constituição 202 Enfim Outras questões Intrísticas A atividade Da liberdade De expressão E etc O jornalista Tem uma regulamentação Protetiva Muito importante No âmbito Da CLT Por exemplo Na CLT Se prevê redução De carga horária O jornalista Ao invés da carga horária Normal ser Oito horas diária Para o jornalista É cinco E aí O músico Não está posto em debate Essas outras peculiaridades Que a lei federal Também traz Para a regulamentação Da atividade Profissional Do dia a dia Nessa relação Capital-trabalho E além dessas questões O que é importante Pontuar E aí para a categoria E as entidades representativas Contextualizarem É que está posta Então A discussão Da constitucionalidade Da vinculação A ordem Ou da regulamentação Da profissão Mas não tem sido Colocado Em discussão Pelas autoridades O fenômeno Por exemplo Que tem precarizado De forma brutal A profissão Que é o Da pejotização A pejotização Ou seja Transformar Um profissional Que exerce Atividade Intelectual E artística Em empresa Em pejota Isso não fere A liberdade Artística E de expressão Eu admiti Que um profissional Da música Seja enquadrado Na lei Da MEI Isso não fere A liberdade De expressão E artística Ou transformar Um profissional Intelectual Que tenha Sensibilidade Artística Em uma empresa Isso é uma Questão Muito mais Relevante Que não está Sendo posta Pelas autoridades Públicas Um segundo ponto A questão Do culver Artístico Não tem Regulamentação Sobre o culver Artístico E é Uma Atividade Essencial De remuneração Dos músicos Não existe Uma legislação Federal Não existe Uma legislação Municipal Não existe Uma legislação Estadual Regulamentando E que percentual O culver Vai ficar Para o músico E que percentual O estabelecimento Pode ficar Com esse percentual Isso é forma Direta de salário Dos músicos E não está posta A discussão Permitir Que os estabelecimentos Contratem De forma Precária O músico E se Abocam Do culver Artístico Isso não fere A liberdade De expressão Isso não prejudica A atividade Fomenta A atividade Cultural Do país Um terceiro ponto A reiterada Privatização Até na música A gente encontra O fenômeno Da privatização Por exemplo Em Minas Gerais Deputado Em Minas Gerais Deputado Nós temos Temos a Fundação Clóvis Salgado Que tem Um corpo De músicos Cantores Instrumentistas Reconhecido Que trazem Promovem A cultura Para a população Mineira Mas existe Uma transferência Por meio De organizações Sociais Privadas Dessa atividade Que contratam Com contratos Precários Esses profissionais Ao invés De contratar De forma formal Por meio De concurso Público Esses profissionais Essa precarização Essa pejotização Essa privatização Das funções Essenciais Do Estado Isso também Não fere A liberdade Artística E por Uma última Questão Que também Não está Sendo discutida É a questão Do adoecimento Dos trabalhadores O músico Profissional Eu estava Discutindo esses dias Com o pessoal Da orquestra Da orquestra Da Fundação Cláudio Salgado E aí eles me dizendo O nível de exigência De treinamento De dedicação Que tem dos músicos Para chegar ali No nível De qualidade Essencial Esses músicos São sujeitos A adoecimento Tanto os instrumentistas Quanto os do canto As cordas vocais Pelo excesso De treinamento São desgastadas Eu estava conversando Com um dos diretores Do sindicato Está com um problema De movimento No dedo E ele está Compelido A ter que Continuar as apresentações Sem nenhum seguro Sem nenhuma proteção Especial Desse trabalhador Que tem A sua voz A sua mão Como instrumento De trabalho E não recebe Nenhuma proteção Na legislação federal Na legislação municipal Ou estadual Que seja Então são questões Muito relevantes Que infelizmente Ainda não estão Sendo colocadas Na pauta do dia E aí eu finalizo Minha fala Dizendo que Essa audiência pública É muito importante Primeiro para conscientizar Todos vocês Que é preciso mobilizar Agora o sindicato Com essa nova diretoria Tem pautado A sua atuação Na escuta E na batalha Na defesa Do direito Dos músicos profissionais O músico profissional Aquele que depende Da atividade Para sobreviver E aí Essa é Uma primeira iniciativa Com o apoio Da casa legislativa Da casa do povo Que eu estou Muito feliz E honrada De ter participado Com vocês Muito obrigada Obrigado Eu vou Fazer a pergunta E passar Eu vou passar Pessoal Depois eu passo Novo Todo mundo Vou deixar Vai Depois eu passo Pessoal Só para a gente Organizar A nossa reunião Nós temos aqui Um Dois Três Quatro Seis inscritos Que se inscreveram Também para Dar sugestões Opiniões Então eu vou Passar aos seis Inscritos E posteriormente Nós vamos voltar A mesa Para quem tem Alguma questão A ser complementada Alguma resposta A ser dada E eu vou pedir A cada um Que possa ter Um limite De tempo De três minutos Até porque Já são Já são Quatro e meia Nós temos Eu estou com o teto Meio apertado Aqui da Da reunião Nós acabamos Começando atrasado Por culpa minha Também Um pouco E eu estou Com o teto Meio apertado Nós estamos Em épocas Mais apertadas De correria Aqui na Assembleia Então eu vou Passar aos seis Pediria que pudesse Ficar no prazo De três minutos O primeiro É o Zeca Zeca Magrão Que é Vice-presidente Do Sindicato dos Músicos Vamos lá Zeca Três minutos Por favor Pode se dirigir Ao microfone Olá gente Muito boa tarde Meu nome é Zeca Magrão Vice-presidente Do Sindicato dos Músicos Minas Gerais Também faço parte Do movimento Nos Bares da Vida E músico Personista Profissional Há 37 anos Vivendo Único Exclusivamente Da música Bom Eu queria aqui Cumprimentar A mesa Cumprimentar A todos E parabenizar Já começar A minha fala Parabenizando A nova diretoria Do Sindicato dos Músicos Os 15 Que foram Eleitos Sobretudo Sobre uma luta E aonde A nossa gestão É a gestão Do colegiado Onde todos Têm o poder De decisão Bacana Uma iniciativa Boa Do sindicato Juntamente Convocando A ordem Para esse debate O que eu falar Aqui sobre A DPF Vai ser Meio redundante Porque já foi falado Todos com conhecimento De causa O que eu tenho Para falar É o seguinte É muito simples Eu acho Que agora É hora O que a ordem Fez Ou deixou De fazer Claro Teve consequências Ou não Teve Diretas Indiretas O que o ex-sindicato Fez Quando eu falo isso Porque agora É uma nova gestão Fez Isso ficou Eu acho que agora É um processo De construção Estamos aqui Para incitar A construção O debate Porque quem vai sair Ganhando É a classe É o profissional Sobretudo Aquele músico Da noite O músico Que não tem Os seus direitos Trabalhistas Sendo respeitados A minha fala É somente essa Muito obrigado a todos E agradecer Também Ao nosso assessor Político Marcelo D'Agostini Porque foi um dos Que contribuiu Para que essa audiência Fosse feita Muito bem Obrigado, Zeca Vamos passar Então agora Para o Alexandre Salles Do Sindicato Dos Músicos E também Do OMB Sim Infelizmente Eu sou da OMB Do Rio de Janeiro Mas isso não Denigre É da Ordem Dos Músicos Do Rio de Janeiro Sim Pois não Você é da Ordem Dos Músicos Mas da OMB Afiliado A OMB Do Rio Você é afiliado Mas você não é Representante de Ordem Não, não Não Ele é afiliado Não, eu sou afiliado É só obrigado Prazer Pois não Pois não Cumprimento a todos Na pessoa do presidente Do deputado Rogério Corrêa E parabenizo também Pela iniciativa Eu gostaria só de Data Vênia Com os advogados Aqui presentes Eu queria pedir Um pedido de providências Que eu anotei ali Pediria que fosse pedido Providência ao AB Dirigida ao presidente Da OAB Nacional Solicitando Que se alinhe Com a contestação As contestações Tanto do sindicato Quanto da Ordem Dos Músicos Do Brasil Dos pontos Que são pertinentes Que o sindicato E a Ordem Podem nos dizer Muito bem Sobre as questões Da arguição De descumprimento De preceito fundamental Que está em julgamento A 183 Outro pedido Providência É o Ministério Público Do Trabalho Com o mesmo teor Desse primeiro pedido E outra questão É que seja enviado O ofício Ao STF Me parece que é o relator Da DPF Pedindo a participação Do Amigos Cury E por fim Ao final Ainda uma ressalva Esse caso Do Amigos Cury Eu sugeriria Que fosse Dado o exemplo Do sindicato Dos artistas E técnicos De espetáculos Aqui de Minas Gerais Em nome inclusive De uma unidade Que as questões Colocadas aqui São pertinentes A outras categorias Profissionais E uma pedida De moção De repúdio Enviada Aos atuais ministros Membros Do Supremo Tribunal Federal E ao Conselho Nacional De Justiça Diante da sentença Emetida Pela ex-ministra Do STF A ministra Ellen Grace Que colocou Em risco Que afetou Os interesses Da categoria Dos músicos Profissionais Em escala nacional Muito obrigado Pela oportunidade Obrigado Walter Dias Ordem dos Músicos No Brasil Minas Gerais Só Esclarecendo Na verdade Eu sou músico Associado A Ordem dos Músicos Profissional Desde 1989 Boa tarde A mesa Na pessoa Do deputado Estadual Rogério Correia Que preside Essa audiência Boa tarde Aos músicos Todos aí presentes Essa questão De política pública Seja ela Na área cultural Ou qualquer área possível A nossa grande busca É alcançar A política de Estado Eu sou um ativista cultural Além de músico profissional Viver Ou melhor dizendo Sobreviver Da música Eu Fui secretário-geral Do Conselho Municipal De Política Cultural De Belo Horizonte Por dois mandatos Que é o vice-presidente É o máximo Que a sociedade civil Chega E o que a gente pode perceber Na lei Do Sistema Nacional De Cultura E o Plano Nacional Essas coisas todas Que é uma tentativa De que a política Pública Chegue no estágio No estágio De política De Estado Mas numa sociedade Frágil Em educação E cultura O povo Que seria O condutor Dessa política De Estado E o protetor Dela Acaba não dando Conta disso E nesse sentido As leis Os marcos legais São as atitudes Mais próximas Que a gente tem Da política De Estado E para isso A gente circunstancialmente Acaba tendo que fazer Uma pressão Aqui ou acolá Para conseguir Que essas leis Nos beneficiem Enquanto categoria Claro Mas nesse sentido Nós temos também Nós estamos fazendo Uma discussão aqui E temos Uma diferenciação Dentro da federação Uma independência Do Estado Do município E da União Nós estamos discutindo Temas aqui Que são federais A ADPF É uma coisa Que é federal Isso está acima Da autarquia estadual Nós A questão da ordem Dos músicos É uma questão federal Como diz o Zé Dias Mas nessa direção Por exemplo De aproveitar Essa audiência Pública Para que ela Não seja Apenas reivindicativa Porque um palanque Reivindicativo A gente cria Em qualquer lugar Na praça No parque Na escola Mas aproveitando Esse espaço aqui Que é institucional Porque a institucionalização Da política pública Avança Nas ações Por causa Da proteção Dos marcos legais Eu queria perguntar Ao deputado Rogério Correia Depois Como seria possível Que a Infusão da Assembleia Legislativa Se ela pode impulsionar Outras assembleias Mandando um comunicado Para as suas comissões De cultura Avisando disso aqui Informando Do conteúdo Para que eles possam Também impulsionar Outras assembleias E isso chegue Com os músicos Do Rio Grande do Sul Do Rio De Goiás Isso possa acontecer Se isso é possível A doutora Falou muito bem aqui A doutora Sara Campos Sobre questões Que envolvem a música E aí eu perguntaria A Vera Também do sindicato E aos adias Da ordem dos músicos Se essa audiência Não pode voltar Num outro momento Mas nesse leque De carências Que o profissional tem Se não pode envolver Outras tantas coisas No entorno disso Em relação A questão de instrumentos musicais Isenção de impostos Facilitação Em relação a impostos municipais Estaduais, federais Questão Do cover artístico Como ela falou Dos contratos Modelo de contrato Hora de trabalho Se isso não pode Numa nova audiência E aí Diretamente Tentar atingir O que tange A política pública No estado de Minas Gerais Para que a assembleia Possa tomar uma atitude Positiva Nesse sentido De apresentar alguma lei Que a gente possa evoluir Nesse aspecto Essa é uma questão E também Trazendo o município Através do conselho municipal E da prefeitura Para que se junte a nós Nessa discussão também Nessa evolução Desses marcos legais Para que aí A gente possa aproveitar Ao máximo Essa audiência pública E Além da questão Da ADPF Que é uma preocupação Já que o momento É tão raro Essa união dos músicos Em audiências Ou em reuniões Produtivas Da classe Para que isso possa ser aproveitado É uma sugestão Nós vamos anotando As sugestões todas Depois a gente transforma Também em requerimentos Está bom? Vou pedir a nossa assessoria Para nos ajudar Na apresentação de sugestões Que eles vão anotando E ao final Nós damos encaminhamento Então vamos agora O Marcelo D'Agostini O Marcelo foi também Que junto com a Vera Nos procurou Para ajudar Na convocação da reunião Pois não, Marcelo? Cumprimentando O deputado Rogério Correia Eu cumprimento A todos os companheiros Da mesa e do plenário Cumprimentando A presidenta Dos sindicatos Músicos Profissionais De Minas Gerais Vera Eu cumprimento A todos os companheiros Da mesa e do plenário O que eu gostaria De recuperar É o porquê Que a DF 183 É desengavetada Nesse momento O que nós estamos vivendo Não é uma questão Apenas inerente Aos músicos Eu avalio Que esse desengavetamento É muito em função Do que nós vivemos Em relação ao que se chamou De reforma trabalhista Equivocadamente Porque reforma Sempre que a gente propõe Uma reforma Se propõe para melhorar A gente reforma A nossa casa É para melhorar E a reforma trabalhista Veio para tirar direitos Do conjunto Dos trabalhadores Do conjunto Dos trabalhadores Essa que é a grande questão Que a DF nasce Ela é desengavetada Para fazer Consonância Com esse momento Que nós estamos vivendo E aí vem a necessidade De que a resposta Também seja Um instrumento De consciência Do sindicato Dos músicos De perceber Que somente Com a nossa união Com a nossa unidade Dentro das entidades E fora delas Criarmos um sólido movimento Para repactuar Essa relação Que lamentavelmente O país vive vivendo De retrocesso Político De direitos Democráticos Estamos perdendo É necessário Que haja Essa grande união A DF Já foi dita Por todos Os debatedores Eu queria mais Era ressaltar Esse aspecto E registrar Nós temos aqui presentes Representantes Do sindicato Correios Que está com uma greve Marcada para o dia 14 Que está sendo Literalmente Destruído Pelo capital internacional Associado ao tal governo Então não está solto A questão Dos músicos Do contexto Geral que o país Está vivendo E nós só vamos conseguir Se essa compreensão Da necessidade Da unidade For resgatada E é muito bom Ver a CUT E a CTB Representadas por duas mulheres Dicas de passagem Aqui na mesa Para que a gente possa Construir Essa unidade Muitos dizem Que é um clichê Muitos já Perderam As suas convicções De uma pequenina frase Que eu queria resgatar Nesse momento Eu queria Companheiro dos Correios Jogar responsabilidade Para uma categoria Para dar o pontapé Dessa retomada De luta dos trabalhadores Nesse contexto Não seria justo Mas dizer que O movimento dos Correios A greve marcada Do dia 14 O resultado dela Pode ter consequência Em todas as categorias Que estão sendo atacadas No segundo semestre Bancares Banco do Brasil Caixa para ser privatizado Metalú Enfim Então eu quero situar Essa questão dos músicos Dentro de um contexto maior Até porque a questão específica Que motiva a pauta Foi muito bem Explanada Por todos os debatedores E a frase pequena Que muitos já não acreditam Outros dizem que é clichê Ela está valendo hoje Para todos os países Talvez para toda a classe Trabalhadora mundial Que é o seguinte Trabalhadores do mundo Univos Sem a nossa união Nós não vamos derrotar A DPF 183 Não vamos derrotar A privatização do Correio Não vamos impedir A privatização do Banco do Brasil E da Caixa Então é uma luta Específica Importante E fundamental Mas que está situada Dentro de um contexto maior De fazer com que esse país Não retroceda Em um ano 200 anos de conquista De lutas De gerações passadas Inclusive No caso De vocês De músicos Que na década de 60 Lutaram E conquistaram Essa lei Que se Por um lado Precisa de ser aprimorada E aí Vamos discutir Até a possibilidade De novas estruturas Nós não podemos ficar Presos ao passado Mas também temos que entender Que a desconstrução Linear Ela pode Tentar dar o banho Na criança Jogar a bacia E a água fora Achar esse ponto de equilíbrio É o grande desafio Do sindicato dos Muz Para tocar essa luta Que também Vem sendo tratada Nesse momento E sobre o espaço Da audiência pública Ela é isso mesmo É um espaço Para divulgar Para poder Se conhecer Mas também Para estimular Novas possibilidades De mobilização Porque sem a mobilização Por mais que deputados Com o perfil Que o deputado Rogério tem Façam Sem a mobilização Vai ser muito difícil De barrar Todo esse momento Que nós estamos vivendo Muito obrigado Muito obrigado Marcelo Próximo então Pedro Paulo Do Sindicato Dos Trabalhadores Dos Correios Boa tarde A todos e a todas Na pessoa Do companheiro Rogério Correia Eu quero parabenizar Aqui a iniciativa Do sindicato dos músicos Da Vera Pappi E também parabenizar A exposição De todos Os que estão aqui Defendendo os interesses De uma categoria Que é extremamente importante Que é a categoria Dos músicos Eu sou do Sindicato Dos Trabalhadores Dos Correios Sou fundador Deste sindicato De vários outros Dos Correios E nós somos Da área de comunicação E nós nunca vimos Como agora Tanto suborno Quanto tanto sucateamento Tanta precarização Da questão das comunicações Deste país Deste país Uma verdadeira entrega Ao capital internacional Negócio absurdo E o que está acontecendo aqui Eu tenho prazer De ver Companheiros antigos Como o Walter Lá do Barreiro Outros companheiros Que estão aqui Nesta luta Porque o que nós estamos Vendo aqui É o sucateamento Da categoria de músicos O que estão querendo fazer Através do STF É o sucateamento Porque veja só E eu falo isso Com propriedade também Porque eu sou artista Eu sou formado Em artes cênicas Pela UFMG Na década de 80 E eu participei De muitos debates De discussão Da organização Até mesmo salarial Da profissão dos artistas O problema Que está colocado Aqui pela ADPF 183 Não é um problema Do músico O companheiro Um dos companheiros Que me antecedeu aqui Colocou É um problema também Do técnico De 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 profissional De palco E etc Tem outras categorias Então Rogério Acredito que Deveríamos dar Uma continuidade De audiência E trazer outros atores Para que nós pudéssemos Desenvolver Uma tese Com uma justificativa Mais abrangente Para esse tipo de profissionais O que a doutora Sara Colocou Do problema Da prevenção Da doença Do músico E dos artistas Em geral É um negócio sério Eu tenho dezenas De amigos Que tem problemas De lesões Por esforços repetitivos Que não conseguem Mais tocar E são obrigados A tocar Com a doença Porque é uma medida De sobrevivência Aquilo que o Zé Dias Colocou Aqui com muita propriedade O problema De que As pessoas Adoram música Mas não valorizam O profissional Da música Por exemplo Eu estou cansado De ver E eu trabalho Até hoje Com dezenas De músicos Em que as pessoas Falam assim Tudo bem Vocês são músicos Mas vocês trabalham Em que? Aonde? Então quer dizer É um negócio Vechamoso Humilhante Desmoralizante Você não entender Que o profissional Eu tenho dois filhos Que são musicistas Você não entender Que o profissional Trabalha Às vezes em casa Estudando Pesquisando Desenvolvendo temas Oito Dez horas por dia Depois encaram Mais quatro horas Cinco horas Em péssimas condições De trabalho Com imposições Onde os donos Dos estabelecimentos Muitas as vezes Subornam Até mesmo O ganha-pão Desses profissionais Então nós temos que analisar isso Para mim O que está colocado hoje É uma política Onde os patrões Da indústria De comunicação Querem se desfazer Dos poucos profissionais Que tem algum tipo De pega Da defesa Da profissão Que está estabelecida ainda Numa lei Que não atende Minimamente A profissão Do músico Do técnico E dos artistas Em geral Precisaria sim Rogério Aí eu apresento isso aqui Para você Analisar De que a gente Saia daqui Com um requerimento Para o Congresso Nacional E para o Senado Contestando A DPF 183 Acho que Esta casa Esta audiência Tem poder para isso Que é mais ou menos A preocupação Que o Walter Apresentou aqui E que procura Tirar outras medidas Então quer dizer Este fórum Deliberou Isso e isso Em defesa Do interesse Dos músicos Especificamente Que a audiência É sobre os músicos Mas que aponte Também a necessidade De o Congresso Nacional Reabrir o debate Sobre essa temática Não só do músico Dos demais artistas E trazer esse debate Na ordem do dia Acho que esse é um encaminhamento Que nos daria condições E tempo Para que a gente pudesse Fazer um verdadeiro movimento Através, inclusive, dos sindicatos Por exemplo No sindicato Dos Correios Nós temos centenas De músicos Nós fizemos, inclusive O primeiro festival Sindical Nacional Da canção Que você participou Que o Zé Teixeira Participou E outros tantos Zé Dias Também participou Quer dizer E que é preciso Que a gente Imporcione isso Nós precisamos Entender O músico Também Como Com qual Perspectiva De cultura Para a esmagadora Maioria da sociedade Que é a sociedade oprimida Que é a classe Trabalhadora Em geral A nossa cultura Não é a cultura Dos grandes Agentes Internacionais Que estão aqui Querendo acabar Com a nossa Cultura nacional Com o Boi Bumbá Com o Bumba Meu Boi Com outros tipos De análise Que querem colocar aqui Noite do Halloween Etc Etc Querem americanizar América do Norte A cultura brasileira A cultura popular Quer dizer Acho que tudo isso Nós temos que debater Agora Debater mesmo Nesse momento A contestação Da ADPF E a gente tirar Aqui um compromisso Dessas subcategorias De músicos De sentarem De discutirem E traçarem Um projeto Ainda mais organizado Para justificar Uma futura alteração Onde a gente Possa envolver Cada um Dentro da sua ideologia Dos seus grupos Partidarizados Trabalhar isso Para envolver Um conjunto maior De deputados Para que nós Possamos ser vitoriosos E jogar o movimento Sindical de conjunto Garantir a veiculação Da informação Da defesa Dos interesses Dessa categoria Que sem ela O estresse Pesaria Sobre qualquer segmento Da classe trabalhadora É impossível Trabalhar Oito horas Por dia Se a gente Não tiver É como se alimentar De música Obrigado Pepe E o último Inscrito É o companheiro Célio Guiga Diretor Do sindicato Dos muros De Minas Gerais Depois dele Nós vamos passar A mesa E eu vou dar Finalmente Os encaminhamentos Obrigado Gostaria de cumprimentar A mesa Na pessoa Do deputado Rogério Corrêa E Bom A minha Explanação Vai no sentido De um Esclarecimento Sobre A visão Da Da nossa Ordem Aqui Da Regional Minas Gerais Sobre O ponto Da questão Da democratização Da instituição Esse ponto Para nós É um ponto Muito importante Porque Nós sabemos Através de estudos Históricos Que a música No Brasil Ela esteve Durante muito tempo Vinculada A uma atividade Que foi Realizada Em grande medida Por escravos Num período Do Brasil Que historicamente Reverbera Até o tempo De hoje Muito Das relações Deteriorizadas Dessa visão Do profissional Está ligada A uma herança De que o trabalho Ele não é Alguma coisa Edificante Que não é Alguma coisa Importante No Brasil Por conta De uma herança Portuguesa Em que o trabalho Ele não era Considerado Algo valoroso E nesse Esteio O trabalho De grande parte Da arte Da arte barroca De grandes mestres Da música Eram Mestiços Então a gente Pode perceber Isso Nitidamente Com um pouco De conhecimento De estudo Existem vários estudos Que já demonstram isso Eu tomo De empréstimo Essa passagem Para poder falar O seguinte Nós vivemos Uma república Nós vivemos Um sistema democrático Mas a nossa república Ela foi feita Por cima Hoje A gente tem Um quadro Da população Que vive Numa situação Que a gente Pode dizer Essa parte Da população É considerada Por que tem Seus direitos De cidadania Garantida Essa parte Que é uma grande parte Essa outra parte Que é uma grande parte Da sociedade Não vive Os seus plenos Direitos de cidadania Muitas dessas pessoas Que exercem A profissão de músico Não sabem Da própria lei Do músico Que já denota Uma dificuldade De compreensão Sobre o próprio ofício Então A gente tem aí Um dilema Que ele pode ser Ele tem aqui A oportunidade De ser encaminhado Inclusive Acredito que Dentro dessa contribuição Do companheiro PP Sobre esse requerimento De incluir Nesse ponto A democratização Da ordem Por que? Por uma questão Cultural E de uma dívida Histórica O ofício O trabalho Do músico Até hoje Não se vê Num domínio De pleno conhecimento De cidadania Um dos reflexos Disso É a baixa participação Ou a participação Quase Muito limitada Dos representantes Dentro dessas entidades Seria o momento De repensar A ordem Eu acho que É uma questão É um debate Então Eu queria saber Também Se possível Do Zé Qual que é a visão Da nossa Da nossa regional Aqui Sobre Um processo De democratização Da ordem Porque muito Da insatisfação Dos músicos Uma incompreensão É um efeito combinado Entre uma incompreensão Da sua própria lei Da lei que rege O estatuto Da sua profissão Mas também Com certeza De uma dificuldade De democratização Desse meio Que seria Digamos Algo muito positivo E que poderia trazer Muitos benefícios Uma sinergia maior Entre o sindicato E a ordem dos músicos Tendo aí então Uma compreensão Maior E podendo Criar Um posicionamento Mais adequado Para o momento Que é esse momento De resistência A essa Ameaça Que se aproxima Com a DPF 183 Então é essa A minha contribuição Obrigado Sérgio Pessoal Nós então Terminamos aqui A parte também De ouvir O público Os companheiros Os companheiros Que vieram participar Da audiência pública E eu vou passar agora Para respostas A indagações E também observações E para as palavras Finais Da mesa de trabalho E posteriormente Então eu vou fazer Os encaminhamentos Referente aos requerimentos E tudo aquilo Que foi feito De sugestão E a gente faz A parte final Com esses encaminhamentos Então vamos lá Vou passar primeiro Para a Vera Que tinha solicitado Depois também Já me solicitou O Zé Dias Depois se os outros Também quiserem Contribuir Tiver mais alguma questão A ser levantada Alguma pergunta Pode se inscrever comigo Então Vera É só uma observação É só uma observação Com relação A algumas falas Do Zé Dias Nessa relação Que a doutora Sara Colocou Relação capital-trabalho Quando o Zé Dias Dias diz Afirma Abre aspas Mistura da arte Com formalidade Sempre andaram juntas E sempre andará Fecha aspas Eu não posso concordar Eu não posso concordar Enquanto presidente de um sindicato Eu não posso concordar Com tal afirmação Então é assim O que eu estou fazendo no sindicato E sempre será E sempre estará Não tem nada para fazer Vou para casa Tchau Como assim Mistura de arte Com informalidade E sempre andaram juntas Posso concordar Historicamente Concordo Agora Sempre andará É o que nós temos Que lutar Para que isso Não se perpetue Estamos na frente Com relação aos contratados Que são MEI Quer dizer Aquela questão De transformar Um profissional Qualificado Em empresa Estamos tentando Avançar Estamos lutando Estamos procurando A união Bom Isso é uma das questões Quando eu coloco No meu breve relato aqui Com relação a A situação Do músico Que em algum momento Foi o autor de data Foi colocado Na carteirinha Músico prático Isso foi apenas Um histórico Aconteceu O Zé Dias colocou É falso Em 2001 Aconteceu A carteira Profissional Prático Beleza Em 2001 E o que aconteceu De 60 De 64 Mais exatamente Até 2001 Colocando também Explicando O que eu quero dizer Com esse desfuncionamento Sistêmico Que para mim É o que gerou Essa DPF 183 Estamos com uma falta De conversa Real Com a ordem dos músicos Eu falo em termos Nacionais Nacionais Há uma quantidade Grande de insatisfação Por parte da categoria Quando eu coloco Por exemplo Temos dois músicos Aqui Que são músicos E que não tem Habilitação da ordem Quando eu coloco O preço Da habilitação 400 450 reais Para a habilitação Depois É 180 Anuidade Mas para iniciar Para começo De conversa Eu tenho que desembolsar 450 reais Isso é caro Para uma categoria Que está precarizada Ao extremo Repito 90% No mínimo De taxa de informalidade Quando há contrato Estamos falando De contrato MEI Que é o mais precário Dos contratos Enfim Basicamente Eu queria Explicar Essas questões E debater Com o Zé Dias E colocar Uma nota final Digamos assim É preciso Haver uma mudança Urgente Da ordem dos músicos Sim Pela união Estamos aqui Em nome E como pauta Contra A DPF 183 Mas a ordem Dos músicos Do Brasil Precisa mudar Já E a mudança Se dá Pela abertura De diálogo E Uma questão Que é fundamental E coloco aqui Novamente É necessário Haver eleições Diretas Não é possível Que vejam só Como é que acontecem As eleições Na ordem dos músicos E essa não é a temática Que eu quero que seja A principal A principal É contra A DPF 183 Mas apenas A título De informação Os conselhos regionais Através dos seus Conselheiros São 21 conselheiros Elegem a cada ano Sete conselheiros Finalmente Esses 21 Vão eleger O presidente Da regional Minas Gerais Goiás Enfim Dos devidos Respectivos estados Que por sua vez Estes presidentes Vão eleger O presidente nacional Sempre estamos Vinculados Aos outros Dois terços Para definir Quem será O presidente Da região Para depois Eleger Lá em cima Bom Informação Acho que a nota Foi dada Da minha parte Obrigada Obrigado Vera Zé Dias Depois Perguntaria Se a Sara Queria também Falar Sérgio E nós terminamos Estou com a Sara O Sérgio E eu dou os encaminhamentos Pois não Zé Dias Infelizmente Eu não vou poder Responder Porque foram Muitas questões Colocadas Muitas pertinentes Outras nem tanto O tempo está Escasso E a Assembleia Já foi A pessoa Do deputado Rogério Muito generosa E não ceder Algumas horas E essas questões Todas foram colocadas Acho que nós Necessitaríamos De essas coisas Específicas Sobre a ordem De uma outra audiência Uma discussão Em outro momento Eu não vou conseguir Responder A deputada A advogada Falou De questões Muito importantes A questão Do convívio artístico Mas isso tudo passa Sabe por quê Doutor Participação Vou dar dois exemplos Rápidos Há uns anos atrás Eu toco na noite Eu passo por isso Há anos Eu resolvi Chamar o sindicato Dos donos de bares E restaurantes Para uma reunião E nunca atendi uma ordem Nunca Lógico O telefone da ordem Não atende Aí um belo dia Num programa de televisão Para contar rapidamente A gente estava Era o doutor Pedrosa Eu cobrei isso Ele falou Não, eu vivo na televisão Ele marcou uma reunião Ele falou Vamos marcar essa reunião Eu falei Legal Bom demais Agora vai Eu sei que Eu peguei da minha agenda Particular Eu liguei para quase Cem músicos E o telefone da ordem Ligando para Muitos mais do que isso Me apareceram Vinte e oito Donos de casa E apareceram Seis músicos E eu fiquei Bastante constrangido Com essa situação Inclusive deputado Na época O vereador Arnaldo Godoy Foi Ajudou a gente Então essa parte Eu estou citando isso Porque tem a ver Com o que o Edton falou Que é o que eu quero falar Para resumir um pouco A minha ideia Não há mudança Não há conquista Se não houver Participação União E reivindicações concretas Objetivas Que digam a respeito A todos Certo? E isso Que tem a ver Com vários discursos Sobre democratização Sobre abertura da ordem Eu digo o seguinte Meus amigos A ordem está aberta Sempre esteve Agora O que acontece Isso não estou dizendo Para vocês Que estão presentes Quem quiser que entenda Existem muitas críticas A maioria delas Pertinentes Só que elas não chegam Na ordem Eu canso de conversar Sobre isso Nos bares Na noite Na esquina Aqui ainda bem Hoje que está dentro De uma casa Pública Oficializada Certas conversas Mas o que acontece É a falta De participação Vamos mudar a ordem Sim Como que ela vai mudar Participando Sendo conselheiro Sendo músico independente Que seja Eu não conheço E nunca ouvi Algum músico Que chegou na ordem dos músicos Bateu as portas Falei assim Eu gostaria de dar uma sugestão Porque o que acontece É que isso não acontece Acontecem críticas Sugestões Não estou dizendo aqui hoje Óbvio Que hoje está sendo uma coisa pública Mas eu falo assim Vai lá segunda-feira Vamos sentar e conversar Não vai Essa é a via de regra Com certeza Certo? Alguns vai Mas vai um em cem Ou duzentos Então participação As eleições são de certa forma Para serem corrigidas Isso é outro assunto Mas por enquanto O conselho é eleição direta Você pode fazer uma E só para não deixar de falar Porque esse assunto já foi conversado Informalmente entre nós Eu particularmente Não vou Eu não ia falar isso Mas eu vou ter que falar Para fechar a minha opinião Sobre isso Como a Vera muito bem disse O conselho é feito o seguinte 21 membros São eleitos 7 a 7 Com mandato de 3 anos Então troca O que eu acho uma maneira Muito inteligente Porque não troca o conselho Inteiro de uma vez Troca um 7 7 e 7 E sim acontece Como a Vera disse O conselho Dentro do conselho De conselheiros Que já estão lá Com alguma experiência Com algum conhecimento De causa Durante um ano Que ele ficar lá Ele pode apresentar Uma chapa Para a diretoria Para a presidente Da ordem dos músicos Certo? E por que eu Particularmente acho Que isso deve ser mantido Porque eu acredito Que como eu disse Na minha primeira fala A formação do músico Ela é muito diversificada Muito poucos músicos Têm uma formação De administração De empresa De economia De gestão pública E disso mais Um músico Que não tenha Nenhum Contato direto Como funciona A ordem dos músicos Do Brasil E como funciona De certa forma Uma administração pública É muito difícil Para que esse músico Não diga que ele não exista Mas eu acho muito difícil De existir Um músico Que nunca passou por lá Caia direto Na presidência Da ordem dos músicos Que tem de mandar De um ano Eu acho que esse camarada Eu passei muitos anos E até hoje Aprendendo coisas Porque as leis mudam Então eu defendo essa ideia Tenho um pensamento democrático Sou democrata Com certeza Mas nesse caso Eu acho Que não custa nada Ele passar para um conselho De um ano E compreender aquilo ali Simples E tem outras questões Que depois Muito obrigado deputado Muito obrigado a todos Obrigado Zadis Nós vamos passar agora Então Quem tinha solicitado Sara Pois não Doutora Sara Deputado Eu quero só contribuir Com alguns encaminhamentos Pois não Até aproveitando aqui A presença do Zé Dias Foi colocado Por alguém Dos participantes A questão Do amigo da corte De intervenção Como amigo da corte Na ADPF 183 O fato é que O Supremo Tribunal Federal Ele tem jurisprudência No sentido de que Colocado o processo em pauta Não se admite mais Intervenção De novos amigos da corte Nessa ADPF Já tem algumas entidades Habilitadas A própria Ordem dos Músicos De Minas Gerais O Sindicato dos Músicos De São Paulo Enfim Outras entidades Que já estão habilitadas Como amigo da corte Então Até como forma De encaminhamento Aqui mais diretamente A ordem Aqui presente É para que nos permita Com as notas Taquigráficas Eventualmente Dessa audiência Ou com o relato Dos debates Que foram postos Aqui Contribuir para que Que no momento De sustentação oral Lá na ADPF 186 Na data do julgamento Como a Ordem dos Músicos De Minas Já está habilitada Possa levar um pouco Dessas discussões Postas aqui Hoje O segundo encaminhamento Deputado Aí mais diretamente A comissão de cultura É a possibilidade De criação De uma comissão Aqui no âmbito Da Assembleia Legislativa Para discutir A regulamentação Do couvert artístico E aí convocando Representantes Dos trabalhadores Seria então O sindicato E a ordem dos músicos E representantes Também Da parte patronal Ser criada uma comissão Aqui no âmbito Da Assembleia Legislativa E aí a gente avaliar Ponderar O que de fato Seria competência federal Estadual e municipal E se a Assembleia Eventualmente Tiver possibilidade De convidar Também a Câmara Municipal Para compor Essa comissão A depender Da questão Das competências Seria bem interessante Uma outra comissão Deputado Que eu sugiro A criação Instituição Para a gente discutir Um pouco Da estrutura Da Fundação Clóvis Salgado Por conta Desses mecanismos Que foram criados De transferência De uma parte Das atividades Da Fundação Para OSCIPs Inclusive Contratarem músicos Que fazem parte Tanto do coral Quanto da orquestra Da Fundação Clóvis Salgado E por fim Eu não sei Se a Assembleia Poderia fazer Esse requerimento A respeito De uma audiência Pública E teria que ser Antes de setembro Porque já está Pautada a DPF Para setembro Uma audiência Pública Na Câmara Dos Deputados Se poderia ser Feito um requerimento Da própria Assembleia Legislativa Mineira Ou enfim Ou um apoio Dos deputados Federais Mineiros Para que a gente Pudesse Antes de setembro Fazer Essa audiência Pública Em âmbito nacional Obrigado Sala Pessoal Mais alguém Gostaria da mesa Desculpe Já Já Então vamos tentar Dar os encaminhamentos Então vamos aqui Pela ordem Do que eu consegui Anotar Os encaminhamentos Tem alguns requerimentos Foram sugeridos Outros que eu estou apresentando O primeiro deles É um requerimento Ao Supremo Tribunal Federal Aqui mais particularmente Ao Ao ministro Alexandre Moraes Que é quem está agora Como relator do caso Já Isso já esteve Com Carlos Brito Com César Peluso Com Teori Zavasck Como nenhum dos três Mais está no Supremo Agora Ele passou para o Alexandre Moraes Já é o quarto Então nós estamos remetendo aqui Assim que o requerimento Fora aprovado As notas taquigráficas Desta reunião Com Os impactos Que isso tem Para a classe dos músicos E que a decisão final Leve em consideração Os argumentos contrários À procedência Da DPF Apresentados Pelas entidades Representativas Dessa classe Então nós vamos mandar aqui Todas as notas taquigráficas De todos os argumentos Que aqui foram colocados Ao STF Através do ministro Relator Alexandre Moraes Esse é um primeiro requerimento O segundo requerimento É ao Conselho Federal Da OAB Pedindo providência Para que ela se posicione Contrariamente A procedência Da DPF Então para a OAB É um posicionamento Nosso Contrário E que ela se posicione Também contrariamente O outro O mesmo Em relação Ao Ministério Público Do Trabalho Porque aí Entra a questão Da desregulamentação Da profissão de músico Solicitando ao Ministério Do Trabalho Também Que interfira Contrariamente A procedência Da ADPF E Dois outros Também no mesmo sentido Um para a Câmara Dos Deputados Presidente da Câmara Dos Deputados E para Presidente da Comissão De Cultura Da Câmara Dos Deputados E o outro Para o Presidente Do Senado E para o Presidente Da Comissão De Educação Cultura e Esporte Do Senado Federal Então são posicionamentos Da Assembleia Legislativa Com base Na discussão Que nós fizemos Contrariamente A ADPF Esses são os encaminhamentos Que nós Vamos dar Através de requerimento A doutora Sara Nos sugeriu Três questões A primeira Eu Vou inverter Um pouco Sara Eu pediria Que vocês Formulassem O que fosse possível Através De Cuvê Artístico Ou mesmo De um estudo Que ainda prévio Sobre questões Relativas aos músicos Podem ser apresentadas A Assembleia Legislativa E a partir daí Nós estamos à disposição Ou de marcar Uma outra audiência Pública Ou de fazer um estudo Para ver Que tipo de ação Nós poderemos ter Para que nós Não formemos uma comissão Com a Assembleia Eu acho que ela Nesse período Agora seria difícil Que nós ajudássemos Mais rapidamente Então que vocês Mesmos pudessem Através do sindicato E da ordem Dos músicos Aqui de Minas Com as contribuições Nos remeter O que gostariam Que a gente aprofundasse Aqui na Assembleia Sobre o Cuvê Artístico Geralmente é federal Mas a gente está disposto A que vocês façam Um estudo E apresentem estudo A partir de me apresentar Ao estudo A gente vê O que pode ser feito Na Assembleia Aí sim eu vou ver Se é preciso Uma comissão Ou uma audiência Para que vocês pudessem Entregar primeiro Um estudo prévio De vocês Sobre quais as demandas Que teriam em Minas Gerais Sobre isso Pois não Realmente é uma questão Trabalhista Federal E foi onde a gente Bateu nisso O tempo todo Sabe Doutora Mas pode sim A senhora pode me informar Melhor Haver um acordo Patronal Com o Sindicato dos Músicos Sindicato dos Bates Pode haver um acordo Não é uma lei Mas já é alguma coisa Uma grande Se a gente conseguir Esse acordo As próprias questões Tributárias Que foram postas Eu acho que essa comissão Vai ser um momento De construção De ideias Eu estou Só repassando para vocês Essa tarefa Vocês fazem E nos apresentam E nós vamos ver Dentro da Assembleia O que nós podemos Encaminhar em conjunto Com vocês Ok Em relação a Clóvis Salgado Nós já até tivemos Conversamos Sobre as questões A Clóvis Salgado E já tivemos Eu já fiz a interferência Lá para que recebesse Depois Vera É O que está sendo Trabalhado na Fundação Clóvis Salgado É especificamente Com relação A questão dos contratados Dos contratados Do coral lírico E da orquestra sinfônica O que a doutora Sara Está colocando É Eu anotei aqui Mecanismos Que foram criados Por parte da Fundação Clóvis Salgado Que remete Uma parte da responsabilidade Parte da responsabilidade Para o CIPES Essa relação Que terceiriza Na realidade A função Da Fundação Clóvis Salgado Ok Nós vamos insistir Na reunião Assim que vocês tiverem Vocês podem nos convidar Nós participamos A reunião com vocês Vocês já têm tido Reuniões lá na Coop Salgado sobre isso Sobre a questão Como eu disse Deputado Especificamente Dos contratados Esse é um ponto Que ainda não fechou E foi inclusive Adiado por duas vezes Agora Estamos esperando O fechamento Tem uma contraproposta Da nossa parte Houve uma proposta E uma outra Uma outra proposta Nós duas propostas E estamos esperando A resolução Com relação a essa proposta Estamos fechando Esse processo Com relação ao grupo de trabalho Essa questão Seria estrutural E é uma É um outro ponto É um outro ponto É uma outra questão Vamos fazer um encaminhamento Que nós demos A este ponto Que vocês já estão discutindo Com o Clóvis Salgado Precisando Podem me chamar E eu participo com vocês Das reuniões E da intermediação E pode incluir na pauta Este assunto Ok? E eu ajudo vocês A fazer essa intermediação Na Clóvis Salgado A audiência pública Na Câmara Federal Vou entrar em contato Com os deputados federais Como nós vamos remeter Já o nosso posicionamento contrário Nós vamos conversar Com os deputados Para que possam fazer Também uma audiência pública Antes do prazo É porque senador Aqui em Minas É difícil Nós procurarmos Alguns deles Aliás Aliás foi bom me lembrar Então ele joga é contra Falar dos senadores aqui Eu sempre falo Câmara Federal Porque senador em Minas É um negócio Que se tornou Um artigo de luxo É difícil Para vocês terem De luxo ou de lixo É porque Para vocês terem uma ideia Está aqui o nosso senador Nosso é seus O senador Anastasia Junto com a senadora Anamélia Que agora vai ser vice Do Alckmin E os dois Estavam lá Muito serelepes Na comissão de justiça Apreciando Um projeto de lei Da senadora Anamélia Que beneficia muito Os hotéis Motéis e pousadas Que serão dispensados De cobrar direitos autorais Por execução de música Nos quartos Que teve evidentemente Um entusiástico apoio Do senador Antônio Anastasia Que é o relator do golpe E é o relator também Da CCJ Disso Aquele que pedalou Para cima Para baixo Para os lados Pedalou de todo jeito E julgou a culpa Na presidenta Dil Então estava ele lá Conhecido como Dengo Na Aldebrecht Junto com a véia Da Aldebrecht Que é a dona Maria Dona Anamélia E os dois estão lá Conspirando contra vocês Então já querem acabar Com os direitos autorais Também dos músicos Que teve todo o repúdio Também dos Dos músicos Através do Da associação de classe artística Todos já estão Com certeza Também a Ordem dos Músicos Caetano Velou Gilberto E todos Se uniram contra o projeto De Ana Amélia Com as bênçãos Do Dengo Anastasia Então por isso que eu não Vou até passar Para Para que o sindicato E a Ordem dos Músicos Possam também Se interar desse assunto Então quando eu falo Em Senado Aqui Eu desconsidero Tem eleição Esse ano Pelo menos dois Vão sair Um já saiu Que não vai ser candidato Que está correndo Da Dilma Igual o capeta Corre da Cruz Que é o Aécio Neves Esse vamos estar livre Vamos estar livre dele No Senado Diz que vai ser deputado federal Vamos ver se vai ser mesmo Mas do Senado Vamos ficar livre dele Então eu nem considero o Senado Deixa o Senado para depois Uma vez o Lindbergh Teve aqui Eu falei Lindbergh Não tem jeito de trocar Não Você vem para cá E o Aécio já mora no Rio Fica lá Ele falou que tinha compromisso Com o povo do Rio de Janeiro Os cariocas Eu também não posso desejar Tão mal aos cariocas Que levasse para lá Aécio Neves Então vamos deixar o Senado Para a próxima Se der tudo certo Vamos ter senadoras Senadores De boa índole Minas Gerais Para resgatar Essa questão do Senado Mas eu estou remetendo Aqui para a comissão Para o presidente do Senado E presidente da comissão de cultura E também Aqui eu vou alterar Presidente da Câmara E também presidente Da comissão de cultura Da Câmara Federal O posicionamento Contrário da Assembleia Legislativa E que eles possam Interferir nesse sentido Em relação à audiência Vamos fazer contato Com os deputados Para que possam marcar No microfone então Por favor É porque eles Têm que gravar tudo Se você não falar No microfone Eles me xingam Depois que não foi gravado Uma sugestão O Alexandre Salles Que acabou de sair daqui Numa reunião Em um determinado tempo Aqui em Belo Horizonte A gente discutiu Que foi encaminhado aqui E não se chegou aqui Às comissões da Assembleia A questão De um De um percentual mínimo De execução De músicas mineiras Nas rádios de Minas Gerais Como uma forma De gerar renda E essa renda Ficasse aqui no Estado Na questão do direito autoral Podia se questionar Depois Indagar o Alexandre Se isso caminhou Nessa reunião Que sugeriu aqui Que também Eu acho que está No âmbito Dessa questão musical E artística Aqui do Estado Para que se considere Nessa futura comissão Agradecemos muito Se vocês puderem Compilar o que tem De propostas E nos trazer aqui Para que a gente possa Ajudá-los mais É um prazer Eu vou finalizar Então esses são Os encaminhamentos Eu queria então Antes de finalizar Apenas fazer Algumas observações Foi muito importante A vinda de vocês Nós transmitimos Ao vivo Pela TV Assembleia E ao vivo Pela internet E muitos E a gente mesmo Eu mesmo Como deputado Vários assuntos Que vocês trouxeram E análise Nós não tínhamos O conhecimento Mais aprofundado Desse assunto E isso nos ajuda A ter essa compreensão O que os músicos Passam Enquanto trabalhadores Zé Dias disse bem A gente gosta muito Da música Mas às vezes Pouco conhece Os meandros De como que essa música É feita É tocada Quais os problemas Que existem Com aqueles Que são os trabalhadores Da música Enxergar desse ponto de vista É fundamental Que toda a sociedade Assim veja Então foi muito importante A vinda de vocês E o Vera Agradecer muito A oportunidade De você ter nos dado De poder estar junto Com vocês Realizando essa audiência pública Nós estamos abertos A outras audiências A sugestões A encaminhamento Que possamos Estar sendo Participantes Também Deste procedimento Para que a gente Evolua ainda mais Na questão cultural E em especial Neste caso Da música Reiterar também Aquilo que foi dito Por vários O Marcelo Agostinho Lembrou bem Ele que foi também Na época Junto comigo Membro da Central Única Dos Trabalhadores Alguns anos atrás Não é Marcelo? Não preciso falar quantos PP também Fomos Da Central Única Dos Trabalhadores Lá nos idos Da sua Do seu Do seu Nascedor E Eles lembraram Bem aqui Nós vivemos Tempos Difíceis Tempos agora De resistência De perda Tomara que dure Pouco Esse período Mas é um período Difícil Um período De muita resistência O que nós estamos Agora é resistindo Para não perder E a perda Tem sido muito Volumosa Nós falamos Das perdas De direitos Dos trabalhadores E sem dúvida Isso está voltando Porque volta No contexto De perda Porque Desregulamentar Uma profissão Através Do STF De uma ação Direta De inconstitucionalidade De uma DPF É realmente Tempos Estranhos Tempos Onde Ao invés Das leis Serem discutidas De forma Democrática Aperfeiçoada Isto vai Para o judiciário O judiciário Agora Passou a ser Senhor de tudo Na sociedade Sendo que Eles não têm Nenhum processo De fiscalização Nenhum processo De escolha Democrática São 11 Pessoas Que Dizem Que não se julgam Deuses Não Eles já Têm certeza Que são Já se autoproclamaram Deuses E que às vezes Não descem Ao reino Dos humanos Para saber Quais são as dificuldades E como é que as coisas Acontecem E cada vez Ficam mais prepotentes É o que nós temos visto Isso aí Agora Recentemente Com todas as dificuldades Econômicas Acabaram de se dar Ao direito De mais um reajuste De 16,5% Num salário Que iria então Para beirar 40 mil reais Cujo teto Está na Constituição Que ele não pode Investir mais Na educação Do que aquilo Porque a Constituição O proibiu Portanto Se um presidente For eleito Ele terá que mudar A Constituição Para investir mais Na educação E na saúde Imagina Se isso pode ter Alguma validade Constitucional Você interferir Em governos democráticos Para que ele não possa Fazer investimento Em setores sociais Isso os ministros Não veem Absolutamente nada Não querem fazer Uma eleição democrática Tem lado político Partidarizar A justiça E é isso Que volta também Uma discussão Como essa Sem a menor Realidade Sem a menor Capacidade De ação Com a realidade Em momentos São difíceis Então se os músicos Buscam exatamente Regulamentar A sua atividade Fazer um esforço Intelectual Para que isso exista Se colocar Enquanto trabalhadores Vem um machado Para cortar E podar Essa organização Isso tem sido feito De maneira geral Mas não é De se estranhar também Que esse judiciário Esteja calado Silencioso Em relação Ao que O governo Temer Vem fazendo Com a Petrobras Em especial Com o Pressal Que foi Descoberto Pela Petrobras Tem tecnologia Da Petrobras E está sendo Simplesmente Entregue Às grandes Empresas Internacionais Para que o óleo Bruto Vá para fora Diminuindo A capacidade De refino De uma Entidade Como a Petrobras Uma estatal Criada Por Getúlio Vargas Que eles agora Desprezam Como desprezaram Os direitos Trabalhistas Que também vieram Desde aquela época Então são tempos Estranhos E portanto Não é Do nosso Telespectador Se estranhar Também Que este assunto Para atrapalhar Os músicos Desregulamentar A profissão Esteja lá No Supremo Tribunal Federal São tempos Estranhos Que vão passar Mas esses tempos Vão passar Com a nossa organização E a nossa luta E eu fico muito contente Que a Ordem dos Músicos O Sindicato dos Músicos Estejam agora Discutindo O assunto Tão importante E se unindo Às centrais Sindicais Para resistir A esses momentos Estranhos Do Brasil Muito obrigado A todos e a todas E parabéns Pela nossa reunião Muito bem Muito bom Isso aí Faltou Esse aqui Fica aqui Fica aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto